Nós, do Grupo 8, iremos ler o livro Capoeira, Identidade e Gênero, ensaios sobre a história social da capoeira no Brasil. A ordem da leitura do capítulo 1 será dividida pelo João Vitor, que sou eu, depois será lido pela Eduarda, depois o Gerson e, por último, pelo Giovanni. Capítulo 1 – Por uma historiografia da capoeira no Brasil A história da capoeira, por muito tempo, teve como referencial de investigação os trabalhos de memorialistas do século XIX e primeira metade do século XX. Interessados nas tradições populares de matrizes africanas, capoeiragem e capoeiras célebres de Alexandre de Melo Moraes Filho, de 1893, A capoeira de Lima Campos, de 1906 e Nosso Jogo de Coelho Neto, de 1928, são bons exemplos aos quais se somaram os trabalhos dos baianos Manuel Querino e Edson Carneiro. O estilo memorialista culmina com Capoeira Angola, ensaio sócio-etnográfico de Valdeloir Rego, publicado em 1968. Em seu livro, Rego utilizou como fonte de pesquisa depoimentos de alguns mestres da capoeira. A literatura memorialista dos acimos referidos, romances da ficção brasileira e uma poucas notas de jornais, valendo-se então de sua erudição no tocante aos estudos da cultura afro-brasileira. O trabalho de Valdeloir Rego pode ser interpretado como a culminância da linha memorialista dos percussores na arte do fazer, a historiografia da capoeira no Brasil. É sobre este fazer que trataremos neste capítulo. A partir da década de 1960, alunos e simpatizantes dos velhos mestres da capoeira produziram uma importante bibliografia sobre suas experiências e percepções, constituindo-se em material indispensável para a investigação dessa prática cultural. Nesse sentido, as pesquisas de Jair Moura e Frederico José de Abreu provocaram inquietações dos pesquisadores, apontando a possibilidade da reconstituição histórica da capoeira em diferentes partes do Brasil. Em meados dos anos de 1960, a historiadora Mary Karash, pesquisando no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, encontrou uma vasta documentação sobre a capoeira praticada por cativos na corte imperial, o que em estudos posteriores foi denominado como capoeira escrava. Estas fontes estavam reunidas no Códice 403, um livro de registro das prisões diárias, onde a maior reincidência era a prática de desordem pública e seus principais agentes eram os capoeiras. Os resultados dessa pesquisa vieram à tona com sua tese de doutoramento defendida na Universidade de Winkowski, nos Estados Unidos, em 1972 e publicada em 1987 em língua inglesa. A documentação encontrada por Karash passou a partir de então a ser explorada por historiadores brasileiros que encontraram, depois, outras séries documentais de mesmo valor. Essa documentação foi utilizada também por Leila Mezan Algrante em O Feitor Ausente, estudo sobre a escravidão urbana no Rio de Janeiro. Alguns dos mais importantes títulos da historiografia da escravidão fizeram direta ou indiretamente referência aos capoeiras. Entretanto, a identificação desses agentes culturais nos arquivos policiais e judiciários foi explorada de forma mais objetiva pelos pesquisadores interessados diretamente pela prática da capoeiragem. Porém, começaremos por dois precursores nessa experiência, que não dedicaram suas teses à capoeiragem, mas ofereceram importantes caminhos para pesquisas ulteriores. Trata-se de Thomas Holloway e Marcos Luiz Bretas. Ao estudar a relação entre o sistema policial e a sociedade urbana no Rio de Janeiro do século XIX, Halloway refletiu sobre a representatividade dos capoeiras neste universo. Por mais que o foco de seus estudos não tenham sido os capoeiras, o contato com as fontes de arquivos policiais e judiciários lhe rendeu a elaboração de um artigo intitulado de O Saudável Terror, Repressão Policial aos Capoeiras e Resistência dos Escravos no Rio de Janeiro no século XIX. Afirma o autor, As muitas tentativas de reprimir os capoeiras dão uma ideia da persistência do fenômeno e sugerem a importância da capoeiragem como contestação ao sistema de controle social dentro do submundo dos escravos e seus aliados nas camadas baixas da sociedade urbana. É evidente a preocupação de Halloway em entender as relações escravistas a partir do submundo dos escravos, trazendo à tona a teia de relações entre esses e seus aliados e o poder instituído, este último representado pelas autoridades policiais. O interesse pelos estudos das relações existentes no universo das camadas baixas da sociedade urbana sugere uma abordagem diferente daquela realizada até então. Halloway ampliou a possibilidade de pesquisa sobre o tema da capoeira, a partir da documentação desses arquivos. Com isso, foi possível recuperar esses agentes históricos das quase pés de página da historiografia, na feliz expressão de Marcos Luiz Bretas. Em seu artigo intitulado O Império da Navalha e da Rasteira, a República e os Capoeiras, Bretas traz uma preocupação crucial para pensar a pesquisa sobre o tema. Segundo ele, esses quase pés de página da historiografia servem para preservar alguns pequenos mitos em torno da figura do valente capoeira e do herói branco. Quando o tema periférico se transforma no objeto da atenção, um problema se revela. Quem são esses heróis? Mesmo sem um exaustivo levantamento das fontes, Porventuras existentes, é possível comentar alguns problemas na imagem construída de capoeiras e seus repressores. Utilizando os registros da casa de detenção e das notícias publicadas em jornais de grande circulação na cidade do Rio de Janeiro, Bretas reconstituiu o universo da repressão nos primeiros anos da República, ação que teve como responsável maior o recém-imposado chefe de polícia, inimigo histórico dos capoeiristas, o doutor Sampaio Ferraz. Sobre as primeiras prisões, Bretas afirma que em uma semana de serviço o chefe de polícia encarcerou 111 capoeiras entre os distritos de Sacramento, Engenho Novo e o bairro da Glória. Nesta última localidade estava organizada uma das mais poderosas maltas de capoeira que atuou na cidade federal no fim do século XIX, conhecida como Flor da Gente ou Flor da Minha Gente, que teve papel decisivo na vida política do Rio de Janeiro durante os anos de 1870, a serviço do Partido Conservador. Bretas conseguiu mapear o universo de prisões dos capoeiras no início da República, além de construir o diagnóstico social dos mesmos. A imagem dos capoeiras é a reprodução das muitas faces da pobreza. Desfilavam entre eles cegos, pernetas, escrofulosos, todos reunidos sobre o manto igualitário e discriminador dos capoeiras. A repressão respaldada pelo Código Penal de 1890 daria fim de uma vez por todas a esses degrados sociais, sentencia o autor. Ao finalizar o seu artigo, Bretas insinua que a vitória de Sampaio de Ferraz garantiu que o Rio de Janeiro do século XX ainda convivesse com a diversificada massa urbana, mas não era, segundo ele, mais um lugar para capoeiras. Entretanto, outros estudos evidenciam que os temidos capoeiras ainda incomodariam e conquistariam, inclusive o seu lugar de protagonistas no mortinho da capital da República. A perseguição aos capoeiras na capital federal, no início da República, foi investigada de forma mais minuciosa por Luiz Sérgio Dias em Quem Tem Medo de Capoeira. Seu estudo privilegiou o ápice da repressão aos capoeiras na cidade do Rio de Janeiro. Segundo o autor, a violência e a repressão contra as camadas populares após a revolta da vacina pode ser considerada como o último grande golpe contra a capoeiragem na capital federal. Utilizando pressupostos da história social inglesa aplicados à realidade brasileira, exemplo dos conceitos de turba, extraídos das reflexões de Rosben em Rebeldes Primitivos e classe social, elaborado por Thomson, da forma como aparece no já citado prefácio de A Formação da Classe Operária Inglesa, Dias abordou a desarticulação da capoeiragem nos primeiros anos da República, considerada por ele como a prática de origem negra organizada. E para tal, buscou compreender o universo da violenta repressão desencadeada nesse período. Nesse trabalho, a literatura foi uma das principais referências e inspiração do tema. Segundo o autor, a ideia de estudar a capoeiragem no Rio de Janeiro ocorreu a partir de leituras de O Cortiço, de Aloysio Azevedo, publicado pela primeira vez em 1890, portanto sugestivo para o recorte escolhido para a sua pesquisa. Não foi com outra intenção, senão a de justificar a importância desse romance, que Sérgio Dias introduziu o seu texto comentando a leitura do referido romance. A leitura foi, então, incorporada ao repertório de fontes da história social nos estudos sobre capoeiragem no Brasil. Os historiadores se tornaram exímios leitores dos romances e crônicas e da própria crítica literária, buscando historicizadas. Inseri-las no movimento da sociedade e investigar as suas redes de intercolução social. É esse o papel do leitor atento. Destrinchar não a suposta autonomia da literatura em relação à sociedade, e sim a forma como ela e os autores constroem a relação com a realidade social. É importante destacar que o historiador não se torna um crítico literário, e sim um atento leitor das obras e um questionador da crítica. Nos trabalhos de Carlos Eugênio e Líbano Soares, Antônio Liberai Cardoso Simões e Pires e Luiz Augusto Pinheiro Leal, a literatura não só representa fonte potencial, como também aponta para séries documentais ainda pouco ou praticamente nada exploradas na pesquisa histórica sobre o tema. Exemplo disso são os processos crimes movidos contra os capoeiras, tanto no que diz respeito à transgestão por vagabundagem, por lesões corporais e até mesmo crime de capoeiragem. Esses fatos são insinuados nos romances e crônicas, assim como nas notícias nos jornais. Em Negredada a Instituição e A Capoeira Estava no Rio de Janeiro, Líbano Soares, atento às experiências teóricas e metodológicas de praticantes da história social como Natalie Davis, E. Thompson e Carlos Giesburg, estudou as capoeiras a partir de rituais, costumes e símbolos culturais que permeavam a vida social desses indivíduos. Utilizando a documentação policial, judiciária e notícias de jornais, reconstituiu o cotidiano de capoeiras escravos e libertos, assim como estrangeiros que, no universo das ruas da cidade do Rio de Janeiro, durante o século XIX, apareciam em cena juntamente com prostitutas, malandros, estimadores e policiais. Na primeira metade do século XIX, esses agentes preenchiam as ruas, as páginas policiais periódicos e dos livros de matrícula da Casa de Detenção da Capital Federal, compondo a massa urbana, mas também participando das rebeliões e levantes ocorridos nesse período. Segundo o autor, até meados de 1800, a prática de capoeira era predominantemente africana. Suas estatísticas mostram as origens mais genéricas dos presos por capoeiras ou por pertencerem a maltas de capoeiras. Mais de 70% são africanos, mas se levarmos em conta que possivelmente grande parte daqueles de origem desconhecida são brasileiros, não esquecendo os comprovadamente crioulos, não podemos afirmar que a capoeira é uma atividade exclusivamente africana. Na realidade, nos parece que ela é fruto da combinação de tradições africanas dispersas com intervenções culturais e crioulos. Observando o conjunto de dados do Códice 403, vemos que 72,6 dos presos são africanos. Desta forma, a proporção de africanos entre os capoeiras é mais ou menos semelhante ao conjunto de africanos presos, dentro de uma margem mínima, o mesmo ocorrendo com os nascidos no Brasil, mas, de qualquer forma, uma presença africana mais forte que o normal. Com esses dados no período, o autor não só demonstra serem os africanos predominantes na capoeira, como aponta também a possibilidade de que essa prática cultural tenha origem nas tradições africanas em combinação com invenções culturais crioulos. Assim como a polêmica da origem, duas das mais importantes contribuições de suas pesquisas foram o mapeamento geográfico das etnias, desses capoeiras e a formação histórica das maltas, que é tratada de forma mais detalhada em Inegrada Instituição. Na mesma perspectiva de Líbano Soares, utilizando inclusive a mesma orientação metodológica e o mesmo referencial teórico, Antônio Liberac Cardoso e Simões Pires estudou a capoeira no universo das relações raciais e criminalidade na cidade do Rio de Janeiro e da Primeira República. Utilizando registros policiais, processos de crimes, jornais e a literatura da época, o autor enforcou os personagens que foram alvo da repressão implementada pelo governo provisório, quando teve como destaque a campanha da repressão liderada pelo chefe de polícia Sampaio Ferraço. O início da República, período privilegiado pelos estudos da capoeiragem, foi tomado como marco temporal de investigação. Em 1890, com a criação do Código Penal da República, os artigos 402, 403 e 404, que criminalizavam a prática da capoeira, motivaram um número considerável de processos de crimes na cidade do Rio de Janeiro. Segundo o autor, a partir desses artigos, a capoeira foi cercada e punida, mesmo que sob a forma de simples demonstração pública. No entanto, essa periodização não é regida e se estabelece orientada pela documentação principal, que são os processos crimes referentes aos presos por capoeira. Esse tipo de fonte sustenta os principais argumentos da tese sendo acompanhada por fontes de outra natureza. O outro recorte temporal, não menos especulado pelos pesquisadores do tema, e privilegiado por Antônio Liberac Pires, foi em 1937, em que a capoeira era permeada por símbolos étnicos de nacionalidade e sua prática descriminalizada transformou-se em esporte, com a organização de academias para o seu ensino. Essas questões foram abordadas em O Mundo de Pernas para o Ar, A Capoeira no Brasil, de Letícia Vidor de Souza Reis. Nesse trabalho, a autora discute a metamorfose dos símbolos étnicos em símbolos de nacionalidade, no contexto da descriminalização da prática da capoeira, em 1937. Quando essa deixa de ser considerada em trave para o desenvolvimento da nação e passa a ocupar o lugar de ginástica nacional ou esporte brasileiro. Entretanto, o cerne de sua pesquisa é a capoeiragem paulista, procurando entender as ações e grupos de capoeiras que, de segunda altura, tinham o objetivo de completar a obra de civilizar a capoeira iniciada nas primeiras décadas do século XX no Rio de Janeiro, pauta dos debates memorialistas desse período. Tais projetos tinham o intuito de transformar a capoeira definitivamente no esporte nacional ou, como queriam os capoeiras paulistanos, na arte nacional brasileira. A década de 1930 representa um período que muito chamou a atenção dos pesquisadores. foi palco de muitas transformações no universo da capoeira no Brasil. Objeto de investigação de Luiz Renato Vieira em seu livro O Jogo da Capoeira, Corpo e Cultura Popular no Brasil. O autor discute como, nesse período, a capoeira sofreu alterações em sua forma ritual e gestual, passando por um intenso processo de transformação simbólica a partir da bibliografia especializada da literatura e cânticos da capoeira, Renato Vieira investiga as relações estabelecidas entre a política e o campo da cultura durante a Era Vargas, através do estudo das transformações ocorridas no âmbito ritual e gestual da capoeira. A historiografia sobre o tema até a década de 1990 ainda encontrava algumas dificuldades do ponto de vista da análise comparativa entre as diferentes regiões brasileiras. Há exemplos da Bahia e do Pará, estados que têm sido, nos últimos anos, contemplados pela historiografia da capoeira no Brasil. Em A Capoeira na Bahia de Todos os Santos, Antônio Liberac Cardoso Simões Pires teve que traçar caminhos de investigações diferentes daqueles experimentados no Rio de Janeiro. O artigo 402 do corte penal, por exemplo, produziu uma grande quantidade de fontes na capital federal, porém na Bahia não foi encontrado. Até o momento, nenhum caso que nele se enquadrasse. Para identificar os capoeiras baianos, o autor rastreou os termos capadócio, valentões, bambas, navalistas, entre outros, os quais, segundo ele, podem ser observados como referências produzidas pelas visões dos diversos grupos sociais sobre a cultura da capoeiragem. Reconstituindo o cotidiano dos estivadores, carregadores, peixeiros e sapateiros envolvidos em conflitos com policiais, marinheiros e outros populares na rua de Salvador, reconheceu os capoeiras como valentes e desordeiros, recorrendo à descriação dos golpes utilizados nas brigas e arruaças, constantes nos registros para que a caracterização do que se chama o autor de cultura da capoeiragem. As pistas deixadas pelo trabalho de Antônio Iberach Cardoso Simões Pires permitiram, a partir de uma leitura minuciosa de seu texto, adrentar no universo dos capoeiras baianos. Estas pistas podem ser encontradas em outros trabalhos, sinalizando a possibilidade de pesquisa sobre as capoeiras em regiões ainda pouco exploradas. Este foi o caso da história da capoeira na capital baiana da Primeira República. Possibilidade da pesquisa sobre os capoeiras em regiões pouco exploradas. O caminho utilizado por Antônio Iberach Pires nas primeiras décadas republicanas para encontrar os capoeiras na cidade de Salvador foi de grande contribuição para a realização de pesquisas desenvolvidas junto ao programa de pós-graduação no Departamento de História da Universidade Federal da Bahia. Essas pesquisas correspondem respectivamente ao livro No Tempo dos Valentes, Os Capoeiras na Cidade da Bahia, publicado em 2005, e Mandinga, Manhã e Malícia, uma história sobre os capoeiras na capital da Bahia, de 1910 a 1925, publicado em 2006. Na obra No Tempo dos Valentes é analisado o universo das ruas do cotidiano dos capoeiras, evidenciando questões como territorialidade social, capangagem política e estratégias de resistência cultural dos capoeiras em Salvador, na Primeira República. Mandinga, Manhã e Malícia se encarregam de evidenciar este mesmo universo, outros aspectos do cotidiano desses capoeiras, a exemplo dos valores simbólicos que giram em torno da mandinga, da vadiagem, do jogo, do espetáculo mágico da capoeira baiana. Esses trabalhos, juntamente com o de António Liberac Pires, lançaram mão de uma metodologia que possibilitou a realização da pesquisa histórica intensamente documentada sobre os capoeiras baianos. Nas primeiras décadas do século XX, realidade até então duvidosa. Em Retrato em branco e negro, Lilia Schwartz afirma ter existido em São Paulo uma verdadeira campanha contra esse jogo que sempre, segundo os jornais, levava a incidentes às vezes fatais. A autora faz referência a uma nota publicada pelo jornal Província de São Paulo no final do século XIX que registra um assassinato, segundo o articulista, ocorrido em consequência de um jogo de capoeira. Eis aí uma pista que precisa ser explorada pelos pesquisadores, se ainda não foi para recuperar os capoeiras da cidade de São Paulo do século XIX dos pés das páginas da historiografia. Foi justamente este o resultado da pesquisa de Luiz Augusto Pinheiro Leal sobre o capoeira em Belém do Pará. Luiz Augusto Leal não foi o primeiro a desenvolver pesquisa histórica sobre os capoeiras no Pará de finais do século XIX e início do XX. Um importante levantamento sobre eles em notícias de jornais paraenses já havia sido realizada por Vicente Salles em A Defesa Pessoal do Negro, a capoeira no Pará. Todavia, Luiz Augusto Leal amplia as possibilidades de fontes e metodologia, apropriando-se dos inquéritos e ocorrências policiais, processos, crimes e legislações antigos de jornais e obras literárias. Nessa documentação, principalmente nas notícias de jornais, os capoeiras aparecem citados como capangas de políticos poderosos e associados à vagabundagem e à desordem pública. Na ausência e ou carência do termo capoeira, este foi o caminho que percorreu o autor para investigar os capoeiras nos primeiros anos do Pará Republicano. Não escapou aos historiadores identificarem em suas pesquisas os capoeiras relacionados à criminalidade das ruas, vinculados à vagabundagem, às práticas de capangagem política e política nas diferentes sociedades. Identificaram-se também, nestes estudos, os capoeiras manifestando identificações culturais diferenciadas. No Rio de Janeiro, os capoeiras se confundiam com um malandro, no tipo social do samba carioca. Em Belém do Pará, os capoeiras confundiam com os não menos valentes mestres do boibumbá. Em Salvador, se destacava o universo da religião afro-brasileira, encontrando em muitos capoeiras seus orgãs de salas e obedientes filhos de santos, pois foi como consequência dessa experiência histórica que a capoeira se tornou símbolo de nacionalidade, juntamente com outras manifestações da cultura afro-brasileira, exemplo do samba e do carnaval. E assim se tem constituído no Brasil uma historiografia para a capoeira. Capítulo 2 Capoeira Identidade Nacional De Crime Político a Patrimônio Cultural do Brasil A capoeira, assim como o carnaval, o samba e o futebol, faz parte do conjunto dos grandes ícones contemporâneos representativos da identidade cultural brasileira. Cada um deles possui uma história própria de ascensão, inclusão ou tensão em seu processo formativo como símbolo nacional. A capoeira é oriunda da experiência sociocultural de africanos e seus descendentes no Brasil. Conta, em sua trajetória histórica, a força da resistência contra a escravidão e a síntese da expressão de diversas identidades étnicas de origem africana. Se o carnaval, o futebol e o samba, este último inclusive, já tombado como patrimônio cultural, alcançaram um alto nível de representação da identidade nacional ao longo do século XX, qual lugar teria a capoeira junto a essa mesma perspectiva? Afinal, tal como o futebol, a capoeira está presente em praticamente todos os lugares do mundo, do Japão ao Canadá. Ao mesmo tempo, como acontece com o carnaval e o samba, ela é uma rica expressão da cultura afro-brasileira, tanto no Brasil como no exterior. A maior prova disso foi o registro da capoeira, em 2008, como bem da cultura imaterial do Brasil, por indicação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, órgão do Ministério da Cultura. Seu registro foi votado no dia 15 de julho de 2008, em Salvador, capital da Bahia, pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do IPAM. Conselho este constituído por 22 representantes de entidades e da sociedade civil e que têm o poder de deliberar a respeito dos registros e tombamentos do patrimônio cultural brasileiro. O registro possibilita o desenvolvimento de medidas governamentais de suporte à comunidade da capoeira. É exemplo de um plano de previdência social para os velhos mestres da capoeiragem. Programas de incentivo para o desenvolvimento de políticas pelos próprios grupos de capoeiras com auxílio do Estado. Além disso, há do ponto de vista de uma política estrutural para a capoeira. A intenção do IPAM, por consequência do tombamento, de criar um Centro Nacional de Referência da Capoeira. Entretanto, no contexto de seu reconhecimento, pouco espaço foi reservado na mídia para exposição ou debate acerca da história da capoeira. Sequer foi possível conhecer, salvo de modo panorâmico, o percurso de luta que seus praticantes vivenciaram para atingir o tão aclamado reconhecimento da arte-luta como patrimônio cultural brasileiro. A história da capoeira foi marcada por perseguições policiais, prisões, racismo e outras formas de controle social que os agentes dessa prática cultural experimentaram em sua relação com o Estado brasileiro. Cabe então entendermos os elementos que caracterizaram e contribuíram para a formação da capoeira como um símbolo diferente da identidade brasileira e a sua justificação como o mais recente bem cultural, registrado pelo governo brasileiro como patrimônio nacional. Buscamos, no presente ensaio, apresentar a experiência da capoeira no processo de formação da identidade brasileira, concatenada com o registro recente desta prática como patrimônio cultural brasileiro. A estratégia de argumentação partirá de uma revisão de sua história e dos significados da prática em diferentes espaços e contextos do território nacional. Além disso, terá como interlocutor a recente produção historiográfica existente em torno deste saber tradicional. Desse modo, cremos ser possível compreender o paradoxo de uma prática cultural que passou mais de meio século criminalizada e mesmo assim conseguiu mudar seu futuro. Na primeira parte deste ensaio, apresentaremos uma análise sobre o recente episódio do reconhecimento da capoeira como patrimônio cultural brasileira como patrimônio cultural brasileiro. Em seguida, retomaremos os elementos constituidores de sua história, visando a interpretá-la como pertencente ao conjunto de símbolos que constituem a identidade nacional. A Capoeira Patrimônio Percurso do Reconhecimento Desde 1936, ainda no anteprojeto do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de Autoria de Mário de Andrade, que a capoeira já poderia ter sido registrada como patrimônio da cultura imaterial brasileira. Segundo os critérios do SPAM, para que uma obra fosse considerada arte patrimonial, teria que pertencer a uma das categorias listadas pelo referido órgão, entre as quais se encontra a categoria intitulada arte popular. Entretanto, o registro da capoeira como patrimônio cultural brasileiro iria aguardar ainda muitas décadas, pois essa prática cultural ainda não era tomada como um elemento de identificação da cultura brasileira, o que definia o conceito de patrimônio nacional. Pelo contrário, a capoeira ainda era considerada como crime pelo Código Penal vigente. Seria um paradoxo retirá-la da criminalidade e logo em seguida reconhecê-la como patrimônio. O patrimônio era entendido como um bem de alto valor material e simbólico para a nação, a exemplo dos monumentos arquitetônicos. Em todos os monumentos, entendia-se que havia valores comuns, compartilhados por todos. O que era determinado como um patrimônio era entendido como excepcional, belo, exemplar, que representava a nacionalidade de uma forma ou de outra. elementos que hoje caracterizariam muito bem a capoeira na época, devido à trajetória e aos significados da prática, não poderiam ser considerados. Nessa perspectiva, a capoeira atendia um padrão estético e simbólico extra-ocidental, não correspondendo ao que se estabelecia como referencial de cultura nacional. Os símbolos veiculados pela prática da capoeira estavam carregados de valores produzidos na experiência afrodiaspórica no Brasil, além da carga de marginalidade que o agente da capoeiragem suportava por conta da criminalização que restringia a prática e seus valores socioculturais desde o século 19. Com a reformulação do conceito de patrimônio experimentada nas décadas posteriores, o valor cultural, a dimensão simbólica que envolvia a produção das culturas expressas nos Estados Unidos. Capoeira e identidade nacional, significados históricos. A compreensão da formação da identidade nacional brasileira passa necessariamente pelos debates e projetos socialistas e racistas que permearam os bastidores intelectuais e políticos no Brasil desde a segunda metade do século 19. Conde Gobinal, Silvio Romero e Nina Rodrigues, entre outros, são invocados para representar aqueles que viam como uma influência negativa à presença negra na constituição da nação brasileira. A eugenia, inspirada por esses intelectuais, fundamentava medidas políticas que visavam o embranquecimento da população brasileira no menor tempo possível. Entre tais medidas, destacaram-se as diversas companhias em favor da migração europeia para o país e a violenta repressão às práticas culturais de matriz africana em favor de modelos culturais europeus. É justamente nessa segunda medida confirmadora do projeto de embranquecimento cultural do Brasil que podemos encontrar a experiência da capoeira como uma resistência negra relacionada à formação da identidade nacional e, por conseguinte, como um patrimônio cultural brasileiro. Os significados atribuídos à capoeira, através de diferentes discursos, vieram bastante ao longo de suas histórias. Durante a maior parte do século 19, até as primeiras décadas do século 20, a capoeira sempre esteve associada ao mundo do crime. Poucas vezes ela foi compreendida como uma prática cultural pertinente à sociedade brasileira. Sua prática, contudo, iria experimentar uma outra significação a partir da década de 1930. Passaria de crime previsto no Código Penal para uma luta considerada genuinamente brasileira. Por trás dessa nova significação, estavam alguns cientistas sociais que inovaram os estudos sobre o negro no Brasil, ao substituírem, em suas interpretações, a categoria raça pela de cultura. Posteriormente, a capoeira também seria resgatada como cultura nacional, a partir das obras de Jorge Amado, Caribe e Pierre Werger. Literatura, pintura e fotografia foram, respectivamente, os instrumentos de divulgação das principais características positivas daquela arte luta. Claro que esses são intelectuais que não estavam dando atenção exclusiva para a capoeira, mas sim a uma boa parte das manifestações culturais afro-brasileiras. Naquele momento, ainda não existia uma população historiográfica especificamente voltada para o estudo da capoeira. Os homens das ciências e das artes citados acima buscavam aprofundar seus estudos e trabalhos acerca da experiência africana no Brasil. Seus trabalhos partiam de evidência de manifestações afro-culturais presentes em todo o país. Da capoeira, interesses que correspondiam e correspondem a projetos de intervenção externa na capoeira, mas que na maioria dos casos também foi apoiado por capoeiras que buscavam o dever de seu ofício. Além da variação de significados e interesses expressos através de diferentes discursos, as características da capoeira também se modificaram ao longo do tempo. Soares, estudando a primeira metade do século XIX, demonstra que ela foi citada na documentação policial como uma atividade predominantemente de escravos. Contudo, em pesquisa que abrangia a segunda metade do século, o historiador encontrou elementos que demonstravam a prática da capoeira também entre grupos sociais, juntamente com negros e escravos. Havia brancos, livres, estrangeiros e até membros da alta sociedade participando ativamente do fenômeno da capoeiragem. Seria neste momento que alguns objetos como facas, navalhas e cassetes passariam a ser associados aos capoeiras. Sabe-se que muitas dessas características foram herdadas ou constituídas a partir do contato entre culturas marginais diversas, como é o caso do uso de cassetes e navalhas entre os fadistas portugueses, cuja utilização se estendeu até o Brasil. No século XX, o referencial da capoeira se volta para a Bahia, onde na década de 30 foi criada a chamada capoeira regional e logo em seguida, como resposta a ela, se organiza a capoeira angola. Ambas, segundo Vieira e Assunção, foram fruto de uma adequação ou modernização da capoeira, frente a um novo contexto histórico-social. As duas modalidades se opunham a uma outra espécie da capoeira, ancestral de ambas, que, conforme os discursos repressivos e até mesmo segundo alguns mestres mais antigos, era refúgio de desordeiros e valentões. A mudança de significado ocorria a partir da década de 20 do século passado. Refletiu tentativas de manipulação política, por consequência, acabou colaborando para transformar a capoeira em objeto de consumo, via folclorização. Essa nova característica não passou desapercebidas aos horários da época. A capoeira não é mais a de Besouro, de Mangagar, Samuel Querido de Deus, de Juvencio Lamite, Pastinha e outros. É uma dança feita para turistas, fáceis de ver nos mercados e nas festas do lo largo. Como pode ser constatado, com a memorialista Hildegard Viana, havia um grande descontentamento entre os letrados, e até mesmo entre os próprios praticantes, quanto aos rumos que a capoeira tomava. Aqui, a capoeira tradicional representava por alguns dos grandes ícones do seu passado. Era citada como referência oposta a sua transformação em atração turística e comercial. Em nossos dias, poderíamos imaginar as mesmas críticas voltadas ao seu processo de mercantilização internacional, quando a preocupação com a aquisição financeira imediata se sobrepõe às características lúdicas da capoeira. Durante vários anos, a dictomia regional angola foi predominantemente no meio da capoeiragem do século XX. No entanto, já existe um movimento dos descontentes com a divisão da capoeira em dois polos. Portanto, supostamente oposto, e que defende a ideia da capoeira como uma prática única, não faltaria para identificar a nova tendência. E assim surge a capoeira intitulada de contemporânea por alguns, angonal por outros e ainda atual por terceiros. Desta forma, a experiência social da capoeira é algo que vai bem mais longe do que uma simples invenção de uma prática cultural, ela é, na verdade, uma constante reinvenção. Isto significa que, em cada momento histórico, a prática da capoeira possui significados e características próprias. A noção de invenção de tradição é abundantemente utilizada entre os pesquisadores da capoeira e se inspira na ideia de tradição inventada, do historiador britânico Eric Husband. O conceito, algumas vezes, parece estático, se vinculando à experiência de reinvenção cultural específica da capoeira, pois se em um dado momento ela é tida como prática de africanos, depois passa a ser predominantemente de crioulos. Se é de escravo, incorpora livres. Se é de negros, inclui brancos e mestiços. E se é de marginalizados, recruta membros da elite. No entanto, a reinvenção de tradição é um discurso elaborado por um determinado grupo social que pretende assumir o controle político de alguma manifestação cultural. Seu método é reinventar a história do surgimento da preferida prática de forma a legitimar seu poder frente aos outros grupos que também participaram da mesma atividade cultural. Isso ocorreu com a capoeira a partir da 2ª década do século XX, quando novos elementos foram acrescentados a ela para caracterizar e constituir o que a prática é em nossos dias. Diferenciação em escolas, formação de bateria com berimbose e outros instrumentos, uniformização, academização, internacionalização e agora o seu reconhecimento como patrimônio cultural da nação. A trajetória histórica dos praticantes da capoeira no Brasil lembro que ficou conhecida na historiografia como a história dos marginais, uma história que trata de certos indivíduos que estariam sendo apontados como marginais em determinado momento, portanto excluídos da sociedade devido às suas qualificações negativas, e que seriam assimilados em outra ocasião graças aos benefícios que poderiam trazer à mesma sociedade ou grupo particulares. A alteração do significado atribuído a esses indivíduos ou às suas práticas socioculturais ocorreria conforme as conveniências do que a eles se referiam. Seria este o caso da capoeira que foi criminalizada por mais de meio século com o Código Penal Republicano e agora, após 118 anos de criminalização, foi declarada como patrimônio cultural do Brasil? Provavelmente, pois como vimos acima, foi desse modo que a trajetória da capoeira reinventou sua condição de transgressão penal em patrimônio cultural. Capoeira, Identidade e Patrimônio Cultural Brasileiro A relação entre a capoeira com a formação da identidade nacional se dá no sentido polêmico e às vezes contraditório descrito anteriormente. Ao longo de sua história, este saber cultural integrou os mais variados projetos, repressivos ou não, e recebeu por consequência diferentes significados. Predominavam discursos voltados para a ação do capoeira, propostas que se alternavam entre a tolerância relativa e a perseguição rigorosa. Nesse sentido, os capoeiras tiveram seus momentos de valorização dos últimos anos da monarquia, devido à participação na Guerra do Paraguai. A capoeiragem no Rio de Janeiro até chegou a ser associada ao Partido Conservador. Mas logo que a república foi proclamada, a situação se inverteu. A capoeira passou a ser considerada como um crime no então recém-elaborado Código Penal Republicano. Deportações em massas ocorreram no Rio de Janeiro e no Pará, mesmo que em proporções diferentes. Assim, se ao longo do império a prática da capoeira no Brasil foi criticada, mas não fortemente perseguida, com o advento da república ela foi criminalizada e até mesmo apontada como uma organização da resistência ao novo regime. Tudo isso serve para demonstrar, mesmo brevemente, que a história da capoeira apresenta em toda sua extensão a peculiaridade de ser a história de uma dinâmica cultural em reinvenção constante e qualquer tentativa de analisá-la no passado como elemento do presente poderá levar ao estudioso a incorrer em graves equívocos. Nesse sentido, toda a investigação histórica e, por consequente, atribuição simbólica relacionada à capoeira, em qualquer momento e lugar em que ela esteja ocorrendo, necessita de uma interpretação adequada para seu significado no referido contexto. Afinal, desde o final do século XIX, a capoeira, um fenômeno cultural que tem se manifestado por quase todo o território brasileiro, tornou-se um fenômeno inusitado de representação da identidade nacional às avessas. Ou seja, carrega em si o paradoxo de ser uma arte marginalizada pelos diversos projetos nacionais e, ao mesmo tempo, um instrumento incomparável de divulgação da história e da cultura brasileira pelo resto do mundo. Além disso, antes mesmo de qualquer debate político ou acadêmico sobre o assunto, a capoeira já era, em sua vivência e ensino, um meio excepcional de ação afirmativa da identidade brasileira, em especial aquela produzida pela experiência do negro no Brasil. É com base nesse delineamento histórico e suas multifacetadas significações históricas e culturais que esta prática passa a fazer parte do registro de bens culturais brasileiros, ou seja, a capoeira é tombada como patrimônio da cultura imaterial do Brasil. Tal ato seria uma manobra política de grande envergadura para os novos delineamentos socioculturais da capoeira no Brasil e não simplesmente um registro oficial daquilo que ela já consolidou pela sua própria experiência, ou seja, sua evidência como patrimônio da cultura brasileira. Entretanto, considerando os projetos anteriores de políticas públicas do governo voltadas para a capoeira, criminalização, folclorização e esportivização, cabe dizer que os capoeiras precisam estar atentos frente às consequências políticas do reconhecimento de sua arte como patrimônio cultural brasileiro. São por isso que elesuzziram usar Capítulo 3. Entre diferentes histórias. Os capoeiras no livro didático. Esse capítulo 3 será lido em sequência por mim, João Vitor, depois será lido pelo Giovanni, depois pela Eduarda e por último pelo Gerson. Durante os primeiros anos da República no Brasil, muitos centros urbanos contaram com a participação dos capoeiras no processo político partidário. E em sua vida social, que pode ser identificada na produção literária do período, o que foi constatado em estudos realizados no Pará, na Bahia e no Rio de Janeiro. Entretanto, a literatura histórica produzida até a década de 1980, que compunha os Manuais de Ensino de História, oculta participação desse segmento social na construção da história do Brasil. A partir de então, a produção histórica passou por processos de mudanças, nos quais foram reavaliadas as abordagens sobre cultura e cotidiano das camadas populares. Assim, esses personagens e muitas de suas histórias foram recuperadas. Os estudos das camadas marginalizadas começaram a preencher as lacunas deixadas por uma forma tradicional de fazer história. Esses trabalhos deram voz às minorias sociais, às quais foi negado durante muito tempo o reconhecimento como sujeitos do processo histórico, trazendo de volta a memória, os esquecidos da história, simples vagabundos, criminosos, obscuros, bruxos de aldeias ou prostitutas. Os títulos História e civilização História, Memória Viva e Nova História Crítica são alguns dos exemplos da influência dessa nova história no livro didático. Outro elemento que aponta essa influência é o livro paradidático, o qual tem como proposta uma análise mais detida sobre os conteúdos. Entretanto, mesmo com caráter de maior criticidade, apresenta muitos problemas. Questão esta que não será tratada aqui, pois extrapola os limites desse capítulo. Ainda assim, os segmentos sociais das camadas populares, recuperados da obscuridade histórica a eles reservada, aparecem com sua imagem estereotipada, para tomar o termo empregado por Ana Célia da Silva, em seus estudos sobre preconceito racial nos manuais didáticos. A veiculação de uma imagem estigmatizada do capoeira compromete a aprendizagem do educando sobre os conteúdos que circundam uma história social que tem como protagonistas homens e mulheres das camadas populares. Este é o caso da capoeiragem e de seus agentes. Durante os primeiros anos da república no Brasil, muitos centros urbanos contaram com a participação dos capoeiras no processo político partidário e em sua vida social, que pode ser identificada na produção literária do período, o que foi constatado em estudos realizados no Pará, na Bahia e no Rio de Janeiro. Entretanto, a literatura histórica produzida até a década de 1980, que compunha os manuais de ensino de história, oculta participação desse segmento social na construção da história do Brasil, deixando-o ausente dos materiais didáticos. A partir de então, a produção histórica passou por processos de mudanças, nos quais foram reavaliadas as abordagens sobre cultura e cotidiano das camadas populares. Assim, esses personagens e muitas de suas histórias foram recuperadas. O objetivo desse capítulo é discutir os capoeiras que, entre finais do século XIX e primeira metade do século XX, foram considerados marginais pelo discurso social e jurídico da época, e que no livro didático História e Civilização, o Brasil Imperial e Republicano, de Carlos Guilherme Mota e Adriana Lopes, tem reafirmado o mesmo estigma quando, na tentativa dos autores de denominarem quem foram eles, os identificam por bandos de marginais. Portanto, utilizando o livro didático como pretexto, procuramos analisar qual o lugar da capoeira no discurso histórico elaborado para um público mais amplo, tendo em vista ter se tornado esta prática cultural em um dos elementos simbólicos eleitos no processo de formação da identidade nacional brasileira. A capoeira como novo sujeito da história A produção historiográfica brasileira tem passado nas últimas décadas, principalmente a partir de 1970 e 1980, por processos de mudanças e revisões em sua abordagem, problematização e objetos temáticos. A história tradicional foi aos poucos cedendo lugar a uma história mais problematizadora, denominada Nova História, a qual tem valorizado as análises socioculturais. Assim, a partir das novas concepções e perspectivas, os chamados temas malditos, ou seja, quase todos que tratam dos excluídos sociais, sejam pobres, vagabundos, prostitutas, negros, mulheres, índios, etc., encontraram guarida nessa historiografia. Os estudos das camadas marginalizadas começaram a preencher as lacunas deixadas por uma forma tradicional de fazer história. Esses trabalhos deram voz às minorias sociais, às quais foi negado durante muito tempo. O reconhecimento como sujeitos do processo histórico, trazendo de volta à memória os esquecidos da história, simples vagabundos, criminosos, obscuros, bruxos de aldeias ou prostitutas. Os títulos História e Civilização História, Memória Viva e Nova História Crítica são alguns dos exemplos da influência dessa nova história no livro didático. Outro elemento que aponta essa influência é o livro Paradidático, o qual tem como proposta uma análise mais detida sobre os conteúdos. Entretanto, mesmo com caráter de maior criticidade, apresenta muitos problemas, questão esta que não será tratada aqui, pois extrapola os limites desse capítulo. Ainda assim, os segmentos sociais das camadas populares, recuperados da obscuridade histórica a eles reservada, aparecem com sua imagem estereotipada, para tomar o termo empregado por Ana Célia da Silva, em seus estudos sobre preconceito racial nos manuais didáticos. A veiculação de uma imagem estigmatizada do capoeira, compromete a aprendizagem do educando sobre os conteúdos que circundam uma história social que tem como protagonistas homens e mulheres das camadas populares. Este é o caso da capoeiragem e de seus agentes. Meu nome é Giovanni Dias Mantovani e eu faço Educação Física Baixarelado. A capoeira, como objeto de pesquisa, vem ocupando espaço junto aos estudos da história social, mas também em outras áreas de conhecimento das ciências humanas. Desde a década de 1980, pesquisas com o tema da capoeira têm sido desenvolvidas junto a programas de pós-graduação em História, Antropologia e Sociologia. Vale ressaltar que a capoeira já há algum tempo tem sido um interesse na antropologia. Várias são as dissertações de mestrado e teses de doutorado, assim como artigos e ensaios publicados em revistas especializadas que tratam dessa temática. Muitos desses trabalhos enfocam a participação política dos capoeiras na vida brasileira, principalmente no período que compreende a passagem do regime monárquico para o republicano. O final do século XIX e início do XX foi um período que marcou o universo da capoeiragem por ações da repressão policial respaldada pelo Código Penal de 1890, que entendia os capoeiras a partir de referências da criminologia tradicional, como marginais de alta periculosidade tendenciosos à prática de crimes perversos. Nesse sentido, tiveram os capoeiras, sua prática cultural criminalizada e penalizada com prisão carcerária, consequentemente com deportação para o complexo de Fernando de Noronha, no litoral de Pernambuco. Essas questões são abordadas nos livros didáticos História e Civilização e sobre quais teceremos algumas considerações. História e Civilização é um livro voltado para um ensaio fundamental e está organizado em quatro volumes. O mundo antigo e medieval, o mundo moderno e contemporâneo, o Brasil colonial, o Brasil imperial e republicano. O Sumalho está organizado em partes e as partes em alguns capítulos. O volume que trata sobre o Brasil imperial e republicano é o que nos ocupamos aqui. Ao organizar o conteúdo sobre a República Velha, os autores tratam sobre as questões políticas e socioeconômicas, e institulam o segundo capítulo de Rebeldias e Oposições, apresentando a Guerra de Canudos, Contestado e a Revolta da Vacina. Quando os autores tratam da instabilidade política, procuram apresentar a participação das camadas populares. Os clubes jacobinos e os batalhões patrióticos eram os principais responsáveis pelo clima de tensão política. Eles pressionavam o governo a adotar reformas que beneficiassem os setores populares da cidade do Rio de Janeiro. O governo respondia com a repressão. Os capoeiras, marginais que formavam bandos organizados a mando de políticos, foram deportados para Fernando de Noronha. Os anarquistas estrangeiros, responsáveis pelas greves, foram perseguidos e deportados. No trecho transcrito acima, os autores dão por encerrada a compreensão sobre os capoeiras como sendo marginais e deportados para Fernando de Noronha. Há, neste caso, um problema de narrativa e história, pois está para além de todos os documentos e não mostra um passado vivo. A feliz expressão de Paul Venn Ao traçarmos os termos da frase, encontraremos o seguinte. Os capoeiras foram deportados para Fernando de Noronha. A construção da frase tem caráter determinante sobre o fato. Todos os capoeiras foram deportados. No entanto, os autores não estavam lá para verificar, como ressalta Paul Venn. E se estivessem, ainda assim não deveríamos tomar seus testemunhos como fato propriamente dito, e sim indícios para uma das várias interpretações que se poderia ter sobre a deportação dos capoeiras. Assim, a forma como foi construída a frase apresenta algumas complicações do ponto de vista histórico e, portanto, das possibilidades de leitura sobre os capoeiras na história do Brasil. A simples leitura do texto em questão induz a conclusão de que os capoeiras foram marginais e deportados para Fernando de Noronha. Obviamente que esta é uma realidade histórica bastante documentada pela historiografia. Entretanto, as experiências dos capoeiras não podem ser reduzidas a apenas esse aspecto da sua vida social. Cabe refletir qual o lugar reservado para esses agentes culturais e qual o lugar que deveriam ocupar no livro didático de história. Sobre essa questão, Ana Cecília da Silva afirma Por outro lado, os autores dessas culturas são representados, em grande parte, nos meios de comunicação e materiais pedagógicos, sobre forma estereotipada e caricultural, despossuídos de humanidade e de cidadania. Corrobondo com a Ana Cecília da Silva, evidenciamos que os capoeiras não são apresentados no livro didático em questão como agência de uma prática cultural de tradição e passado significativo, podendo vir a ser objeto de investigação, como já é, e constituir-se na prática educativa dos professores. Não há intenção aqui, com esse argumento, descartar outras experiências sociais evidenciadas pelo capoeira. Há exemplos do universo da criminalidade. Entretanto, não pode ser perpetuado o estigma de marginais, sem compreendê-los como agências do processo histórico. Capoeira e capoeiragem entre diferentes histórias A historiografia, produzida a partir da década de 1980, relata a experiência da flor da gente, ou flor da minha gente, como também era conhecida a famosa malta de capoeiras, que se situava no bairro da Glória, na cidade do Rio de Janeiro, no final do século XIX. Esse grupo, formado por temidos capoeiras, teve papel decisivo na vida política durante os anos de 1870, a serviço do Partido Conservador. Outro momento foi narrado por Dunque Diabrantes e retratado por diversos estudiosos. Trata-se do problema causado pela prisão de um capoeira, levando o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca a uma crise ministerial. O caso é que o capoeira Juca Reis, filho do conde de Matosinhos, que era amigo de Quintino Bocaiuva, ministro das Relações Exteriores do governo provisório, foi preso pelo chefe de polícia Sampaio Ferraz. Esse teve carta branca do governo para agir na repressão dos capoeiras, independente do pertencimento étnico, racial ou social. A polêmica girou em torno da solicitação de Quintino Bocaiuva para a soltura do preso Juca Reis, chegando à altura de dispensar-se do seu cargo político, caso não resolvesse o problema do notório capoeira. Vale ressaltar que o ministro era um político bem conceituado entre os membros do ministério. Tal esforço foi em vão e Juca Reis foi deportado para o conjunto penal de Fernando de Noronha. A deportação dos capoeiras, tal como parece no referido manual didático, polemiza reflexões em torno do ensino de história, como bem constata Selva Guimarães Fonseca. Segundo essa autora, durante sua investigação, encontrou a seguinte situação. Caracterizada de um lado pela existência de uma história única e já pronta para ser transmitida, e de outro grupo cuja noção de história introjetada favorecia a legitimação da memória dos dominantes e dificultava a evitivação de experiências que rompiam com o modo tradicional do ensino de história. Antes dessa história, que surgiu a partir da década de 1970, as camadas populares e suas práticas culturais não tinham expressão na história escrita e ensinada. Com a pesquisa desses novos historiadores, autores de livros didáticos, os novos agentes foram recuperados, mas, em muito caso, de forma estereotipada. Assim, essa situação compromete a aprendizagem da história dos grupos sociais marginalizados, como disciplina que interage no processo de formação da opinião crítica do cidadão e da cidadã brasileira. Há que se considerar que o livro didático produzido a partir da década de 1990 passou por modificações qualitativas relacionadas principalmente com a mudança na perspectiva histórica brasileira. Esta historiografia, que valoriza a experiência das minorias sociais, foi influenciada por uma revolução da historiografia na Europa, iniciada pelas Escolas dos Análises, fundada na França em 1929. Ao tratar de uma mudança no livro didático pelas questões já evidenciadas, deve-se considerar a contribuição de Guilherme Mota. Foi este autor um dos pioneiros na investida do processo de reelaboração do conteúdo do livro didático e do ensino de história no Brasil. Ainda na década de 1980, Carlos Guilherme Mota foi apresentado como um dos responsáveis por raras e excepcionais tentativas de mudança no ensino de história de primeiro e segundo grau. No entanto, é esse mesmo autor que provoca a polêmica por nós levantada ao apresentar os capoeiras no conteúdo do seu livro, em centros de informações que permitem ao leitor compreender esses sujeitos históricos em sua real importância para o conhecimento da história no Brasil. A questão que pode ser apontada para a forma de abordagem dos capoeiras no conteúdo do livro é a presença de um continuismo da história tradicional que ainda permeia os espaços de aprendizagem. O fato da deportação é simplesmente apresentado de forma descritiva, sem nenhuma reflexão ou questionamento. Assim, tal situação leva-nos a considerar que a biografia especializada sobre a história da capoeira é pouco ou nunca consultada pelos professores e alunos, o que cumpremete conhecimento sobre as práticas culturais no processo de aprendizagem na escola regular. Esta situação não é diferente com outros valores da africanidade brasileira, a exemplo da manifestação religiosa do candomblé. Nesse sentido, duas questões cruciais aparecem no problema de transmissão desse conteúdo. 1. O livro didático é um instrumento difusor de preconceitos sobre os quais os professores, na maioria das vezes, não estão preparados para trabalhar. 2. Por outro lado, existe a dificuldade do educador em construir conhecimentos a partir do enunciado, ou seja, o professor teria que estar instrumentalizado para a construção do conteúdo do livro didático. Essas duas questões levam a uma outra, que as contempla, a concepção do ensino de história. Mediante as questões apresentadas, devemos pensar um ensino que efetive a reflexão histórica. O registro do fato não é o bastante, e sim a reflexão que busca compreender esses fatos, construídos como a expressão das lutas e da consciência histórica dos homens e mulheres que vivem a partir de relações conflituosas em função das necessidades que constroem. Ao refletirmos sobre o passado, devemos considerar os seus significados para o tempo presente. E. P. Thompson afirma que esse passado foi sempre, entre outras, o resultado de uma discussão acerca de valores. É justamente sobre esses valores que se assenta a questão dos capoeiras no livro didático, os quais consideramos vítimas de estereotipos e de preconceitos reproduzidos no conteúdo analisado. A historiografia da capoeira no Brasil nos possibilita entender que os capoeiras não eram simplesmente marginais, ou massa de manobra dos interesses da elite política brasileira. A sua presença em momentos significativos de nossa história, seu envolvimento em motins, revolta, instituições políticas e militares, deve ser ressaltada. A leitura que se deve ter sobre esses indivíduos não pode ser reduzida a de marginais que formavam bandos a mandos de políticos e que foram deportados para Fernando de Noronha, e sim a de sujeitos que, a partir de suas experiências culturais cotidianas, interagiram com o processo histórico da sociedade brasileira. Fica assim um desafio para nós, professores, historiadores e agentes culturais, repensar o lugar da capoeira nos manuais escolares. Segunda parte, personagens da capoeira na literatura brasileira. Capítulo 4 Cabralzinho, a arte do fazer-se herói nacional através da capoeira. A capoeiragem, um dia, pelo excesso de suas aplicações, por dacar aquela palha, conforme os apetites da malandragem, despertou das autoridades medidas arrasadoras de extinção no Rio de Janeiro, onde já se fizera calamitosa. Entre nós, uma rasteira histórica não deve ser esquecida, a do nosso bravo Cabralzinho, que com ela desarmou um oficial francês que o tentava alvejar a tiro, e com isso pôs abaixo as pretensões da França sobre o nosso Amapá. Na última década do século XIX, o Brasil experimentou um desentendimento diplomático com a França por questões territoriais que, por muito pouco, não tomou maiores proporções. O limite norte do Brasil experimentava um problema de demarcação de fronteiras com a Guiana Francesa, que já perdurava por vários anos. A definição dos marcos entre os dois territórios, representados por Cayena e pelo Amapá, apesar de diversos acordos feitos anteriormente, na prática não estava sendo respeitada. Desde que foi anunciada a descoberta de ouro na região, os conflitos passaram a se intensificar ainda mais. Os franceses sempre interpretavam de forma favorável a si que o rio definidor dos limites de seu território era outro que não defendido pelos brasileiros. Uma das graves consequências disso era que frequentemente os brasileiros sofriam perseguição por parte dos franceses em seu próprio território. O governo brasileiro, por muito tempo, tratou a questão como um problema particular do governo paraense e não como uma questão nacional. Parte da omissão federal se justificava pelas dificuldades relativas à comunicação com o Amapá, o território envolvido na disputa. No entanto, a situação mudaria de importância devido à intervenção de alguns brasileiros sob a liderança do paraense Francisco Xavier da Veiga Cabral, o famoso capoeira conhecido como Cabralzinho. Nosso protagonista teve uma participação ativa e destacada na história política e social paraense desde as últimas décadas do regime monárquico. No entanto, quem buscasse conhecê-lo através de uma versão oficial da história paraense possivelmente teria poucos dados sobre sua trajetória de atuação política. Conheceriam-no, particularmente no papel excepcional de herói nacional, o chefe dos patriotas que defenderam a soberania do Brasil no Amapá quando da invasão dos franceses conforme o historiador paraense Ernesto Cruz. Contudo, nem sempre as referências a Cabralzinho foram favoráveis. Entre os anos de 1890, quando era apontado como desordeiro por seus oponentes, e em 1895, quando ocorreu sua participação no conflito com os franceses, muita coisa aconteceu na vida política do Pará. Na maioria delas, estava presente nosso singular capoeira. Acompanhemos a trajetória de mutação do valentão em herói. Cabralzinho nasceu em 5 de maio de 1861 e durante o Império tornou-se famoso por se envolver em diversos conflitos políticos, especialmente por ocasião das eleições. Seu interesse pela política possivelmente foi herança do pai, Rodrigo da Veiga Cabral, que havia sido vereador por dois mandatos entre 1861 e 1868, pelo Partido Liberal. Contudo, Cabralzinho parece não ter tido interesse em seguir a mesma carreira política do pai. Cedo, se tornou comerciante e funcionário público. Tinha um irmão, capitão do exército, e exerceu a função de comerciante diversas vezes, durante 20 anos. Uma de suas casas comerciais estava situada no Ver-O-Peso, importante área comercial de Belém, e se chamava Facão. Curiosamente, estes também seriam dos apelidos atribuídos a Veiga Cabral. Em 1885, aliou-se a Olímpio Lima para trabalharem juntos na publicação do periódico, O Cosmopolita, cujo linguajar crítico e tido por imoral pelos ofendidos não perdoava os membros do Partido Conservador. Por esse motivo, o jornal recebeu constantes ataques até ser fechado definitivamente em 1888. Cabral só voltaria a publicar um jornal próprio a partir do início do século XX. O Patriota, seu novo periódico, tinha um estilo de linguagem semelhante ao anterior, mas seu alvo era outro. No já instituído conflito entre lauristas e lemistas, o proprietário de O Patriota era favorável aos primeiros. Havia uma dívida de gratidão com Lauro. Havia uma dívida de gratidão com Paulo Sodré desde que recebera deste a anistia por haver participado da Revolta do Cacaulim, em 1891, que relataremos adiante. Outro episódio vivido por Cabralzinho foi seu confronto com o Capanga Montecida, em 1888. Raimundo Proença conta que certa vez, no Largo de Santa Ana, hoje o Praça Maranhão, ia sendo vítima do punhal do terrível desordeiro conhecido por Montecida, valendo-lhe a vida o destemor e a agilidade com que a golpe de capoeiragem, no tempo em que era perito, pôs em fuga o agressor. Contudo, escapou a Proença a informação de que Montecida voltou a encontrar Cabral no mesmo Largo. Após nova discussão, Montecida aproveitou-se do momento que Cabralzinho lhe deu as costas, retirando-se para apunhalá-lo. Segundo os depoimentos da época, a tentativa de assassinato ocorreu sob o olhar de uma patrulha montada que se fazia presente naquele momento. O fato foi amplamente citado e discutido pela imprensa da época, pois envolvia assuntos políticos conflituosos entre liberais e conservadores. Montecida foi acusado de ser agente secreto da polícia e de ter tentado assassinar Cabralzinho, a manda do governo. Por outro lado, a vítima era um dos mais ferozes redatores da Folha Liberal, o Cosmopolita, que há muito vinha atormentando o Partido Conservador e até mesmo setores do Partido Liberal com seu estilo considerado virulento. A empresa dividiu-se em favor de cada um dos contendores, conforme a conveniência. Com a proclamação da República, Cabral atuou mais nos conflitos físicos contra seus oponentes do que nos debates jornalísticos. O governo republicano foi entregue pelos militares aos republicanos históricos e os membros do Partido Liberal constituíram o Partido Republicano Democrático, ao qual Cabral esteve associado tornando-se uma espécie de militante jacobino. A princípio, os democratas acreditavam que poderiam alcançar espaço no novo sistema de governo por meios pacíficos e legais, mas os republicanos se mostraram duros com a oposição, inclusive no episódio da deportação de capoeiras ligados ao Partido Democrático. Desde o resultado das eleições ocorridas em setembro de 1890, quando os republicanos saíram vitoriosos e os democratas totalmente derrotados, a oposição deixou de acreditar na possibilidade de reconquistar o poder através do processo eleitoral. Então, planejaram colocar em prática o plano do confronto direto que estava guardado há algum tempo. Em 11 de junho de 1891, ocorreria a reunião dos deputados e senadores que formaria a Assembleia Constituinte Estadual. Havia o plato de que o chefe dos democratas, Vicente Charmão de Miranda, seria preso. Reunidos na casa dele, os democratas cogitaram derrubar o novo governador nomeado, Rueto Bacelar. No entanto, logo os chefes democratas notaram que não seria viável um ataque à cidade naquele momento, pois ela estava bem policiada e qualquer ação seria imprudente. As lideranças desistiram do ataque, mas Cabral não concordou com a resolução. Contava com a vida de reforços do interior, pois tinha homens armados em São Domingo do Caipim. Resolveu assim levar a coisa adiante por conta própria, mesmo contra a vontade dos demais democratas. Era a revolta do cacaolinho que se iniciava. Veiga Cabral dirigiu-se à casa de sua mãe para se despedir. Escreveu uma carta dando orientações ao seu sócio no comércio e foi se reunir com cerca de 100 homens armados que o aguardavam na doca do Reduto. A eles se juntaram mais 80 que tinham vindo da Ilha das Onças, fronteiriça a Belém. Um sargento da polícia lhe informou que já estavam prontos para os praças do corpo de polícia que esperavam no quartel para se juntar ao movimento. O próprio Cabral desarmou a sentinela do quartel para que tivessem acesso às armas guardadas no depósito de munição. Com a banda de música à frente, os revoltosos se dirigiam à casa de Vicente Chermond e deram vivas ao Partido Democrático. De lá, se dirigiram ao lugar denominado Cacaulim, nos arredores de Belém e ficaram a aguardar inutilmente a vinda de reforços do interior. O governador Ruaes de Bacelhar ordenou uma verdadeira campanha de guerra contra os revoltosos. O local em que eles se encontravam foi cercado por terra e pelo rio Guamá. Um tironteio sem trégua se iniciou. Paralelamente, a Assembleia Constituinte se reunia sob a proteção de um forte esquema de segurança. Paralelamente, a Assembleia Constituinte se reunia sob a proteção de um forte esquema de segurança. No Cacaulim, o confronto sem baixa entre os Cebeldes durou até cerca das oito horas da noite. Quando acabou a munição, vendo que os reforços não chegavam e aproveitando a escuridão, os combatentes guiados por Cabral começaram a dispersar pelo mato. O governador havia entrado em acordo com Vicente Chermonte de Miranda para o término do combate. Os Cebeldes não sofreriam retaliação. Contudo, logo que se deu o fim do conflito armado, todos os insurgentes foram presos. O corpo da polícia foi dissolvido e os principais líderes democratas deportados para a Europa. Cabralzinho, como não foi capturado, ainda conseguiu visitar a casa de sua mãe, que acabaram de falecer. Depois, furtivamente, embarcou em vapor inglês para Nova York. De lá, voltou apenas quando foram anistiados todos os envolvidos na revolta do Cacaolim, em agosto do mesmo ano. Era a primeira ação do novo governador eleito, Lauro Sodré. A partir desse momento, Cabral lhe dedicaria forte admiração. Contudo, quem disse que o capoeira se acomodou? Em 1893, voltaria a ação. Em novembro do mesmo ano, participaria da revolta da armada em nível local sem grande sucesso. A revolta foi abafada pelas torfas do governador Lauro Sodré, que, por sua vez, garantiu a segurança de Cabralzinho. Mais uma vez, parecia que tudo ficaria tranquilo na vida desse personagem tão influente no meio rebelde paraense. No entretanto, a tranquilidade duraria muito pouco. Desde a revolta do Cacaolinho, Viega e Cabral, ao invés de regressar para Belém, instalaram-se no Amapá com alguns amigos. Viviam do comércio e de atividades extrativas, mas Cabral acabou sendo convidado para participar da polícia local como um membro do triunvirato que administrava o Amapá. Logo, passou a ser uma forte liderança local. Tudo parecia ir mais ou menos bem, mas a calmaria duraria pouco tempo. No ano de 1895, sua vida mudaria radicalmente, inclusive por sua participação no conflito de fronteira nos limites do Amapá e da Guiana francesa, citado anteriormente. Trajano, um ex-escravo da cidade de Cametá, estando ao lado dos franceses, foi nomeado governador-presidente da então recém-fundada República do Canani, território dentro do espaço brasileiro pretendido pelo governo de Cayena. Em suas ações, Trajano buscou expandir o território francês para dentro do Amapá, gerando um conflito que teve por consequência sua prisão em Macapá. De Cayena, foi enviada uma tropa para libertar Trajano, que ao desembarcar em Macapá, sofreu forte resistência por parte de um grupo dos brasileiros liderados por Veiga Cabral. É a partir desse momento que a atuação de Cabralzinho como capoeira ficou mais ou menos conhecida e transformou em um herói nacional do período. O conflito imediato iniciou quando as tropas francesas chegaram a Macapá em busca de Cabralzinho. Tinha uma ordem de prendê-lo. Cabral ficou frente a frente com o comandante da tropa e se recusou a render-se, desafiando o francês. Daí ocorreria o fato de que ele se tornaria célebre. Lunier, o comandante, saca do revólver e tenta apontá-lo em direção de Cabral, que com extrema agilidade se lança sobre o oficial francês, aplicando-lhe o que na gíria brasileira se chama de capoeira e projeta ao solo. Sem tempo para oferecer reação, o francês cai. Cabral arrebata-lhe o revólver das mãos. Como o oficial ainda insistiu para que a tropa atirasse em Veiga Cabral, que se defendeu e matou o capitão Lunier com sua própria arma. Um tenente, vendo a cena, avança sobre Cabral para vingar a morte do capitão, mas tem a mesma sorte. A cena ainda se repetiria com o sargento. Nesse momento, já havia chegado a ajuda para o líder de capoeira e um tiranteio imenso se iniciou. A tropa francesa se dispersou em fuga, sendo perseguida pelos brasileiros. Posteriormente, os franceses voltaram em maior número e um novo conflito foi desencadeado. Dessa vez, foram os brasileiros que tiveram que fugir, refugiando-se na mata. Retornaram para socorrer os feridos somente quando os franceses partiram. A partir desse conflito direto com os franceses, que oficialmente negaram o conhecimento do fato e a sua autorização, desencadeia-se um interessante processo jurídico internacional. Os órgãos diplomáticos dos dois países se submeteram ao arbítrio da Suíça para que fossem definidos os limites legais do território contestado. Nesse momento, ficou célebre a atuação do diplomata brasileiro Barão do Rio Branco, que, através de uma investigação minuciosa e densa prova documental, conseguiu a vitória brasileira no Tribunal Internacional. Mas isso é uma outra história. Retornaremos à Veiga Cabral. Investigação minuciosa e densa prova documental. Conseguiu a vitória brasileira no Tribunal Internacional. Mas isso é uma outra história. Retornaremos à Veiga Cabral. No Amapá, após o conflito com os franceses, Cabral passou a receber o apoio do governador Lauro Sodré e convidado a receber homenagens na capital. No Rio de Janeiro e nos estados pelos quais passou, foi recebido como um herói nacional, com muitas festas e recebendo homenagens patrocinadas pelos governos anfitriões. As manifestações de homenagem a Cabrazinho foram intensas, mas não duraram muito. Ele logo deixou o Amapá e voltou a residir em Belém. Elegeu como seus inimigos os opositores de Lauro Sodré, os lemistas. Entre 1904 e 1905, atacou-se ferozmente através das páginas de seu periódico, O Patriota. Nesse momento, Lauro Sodré já não era governador e nem se encontrava no Pará. Quem ocupava o cargo era Augusto Monteiro Negro, que, em comum acordo com Antônio Lemos, governaria o Pará até 1909. Os lemistas estavam no poder e isso significava violência contra a oposição. Veiga Cabral também não iria escapar, já havia perdido o prestígio de ser oral nacional. No ano de 1905, seu jornal sofreu uma forte perseguição política e até mesmo censura. Cabralzinho já se encontrava muito doente e não existiu ao saber da tática da política contra seu jornal. Naquele mesmo ano, morreu aos 44 anos de idade. Nos dias de hoje, a figura de Cabralzinho é fruto de polêmicas interpretações e macapá. Para muitos, ele foi um tirano, devido ao uso excessivo de violência contra seus inimigos políticos, mas oficialmente ele é reconhecido como um administrador da região. Em relação ao mundo da capoeira, seu vínculo com a prática ficou perdido na memória coletiva. Curiosamente, no livro de Saire e o Mar Abaixo, Nunes Pereira apresenta uma fotografia do Mar Abaixo em Curiaú, onde em meia festa aparece uma possível manifestação da capoeira entre seus brincantes. A prática seria uma permanência da época de Cabralzinho, uma inscrição do modelo baiano ou a mistura de ambas as tradições? Bem, outra pesquisa com um recorte temporal mais contemporâneo poderá auxiliar nessa questão. Por ora, devemos compreender que a figura polêmica de Cabralzinho estava inserida em uma situação política bem mais ampla do que apenas suas intenções práticas pessoais. Segundo Jonas Marci, Sal, a transformação de Francisco Xavier da Veiga Cabral em Herói Nacional estava vinculada a uma necessidade maior de consolidação do sistema republicano e combate aos movimentos separatistas, paralelamente ao problema das fronteiras no Amapá. Diversos movimentos ocorriam por todo o país, agitações jacobinas na capital federal, a revolta armada, canudos e, particularmente, a revolta federalista de caráter separatista. Todas essas agitações associadas às frequentes crises econômicas, política e social abalavam a frase estrutura que sustentava a nova ordem. Nesse sentido, como assinalou Murilo de Carvalho, a criação de heróis nacionais, como era o caso de Veiga Cabral, tinha a função de legitimar o regime político recém-implantado, pois ajudava a sensibilizar o povo para a importância da nova proposta, principalmente quando este não havia participado do processo, como era o caso da implantação da república no Brasil. Considerando todos esses aspectos, não caberia aqui atribuir valores positivos ou negativos ao polêmico personagem. Pelo contrário, é preciso esquecê-lo como indivíduo e inserir sua trajetória na história da capoeira. Afinal, o legítimo no apapá permite resgatar os limites e as possibilidades da prática da capoeira em um contexto em que ela havia sido, por um lado, criminalizada a partir da implementação do Código Penal Republicano e, por outro, relativamente resgatada através do referido episódio. Experiência muito particular que, até então, estava esquecida na memória cultural da região e desconhecida por completo na história geral do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Me chamo João Vitor Nassif e faço Educação Física Bacharelado. Capítulo 5 Pedrito Sete Mortes e a Ficção Amadiana A década de 1960 foi um marco crucial na descoberta de novos temas e abordagens das ciências sociais e humanas. A questão racial, por exemplo, era um dos objetivos contemplados e estava na ordem do dia nos debates acadêmicos, não apenas no Brasil, mas também em outros países do Ocidente. Assim, os estudos sobre religiosidade afro-brasileira e relações raciais iriam marcar a produção intelectual brasileira nas décadas ulteriores. Tenda dos Milagres, romance do escritor Jorge Amado, publicado em 1969, pode ser entendido como o discurso de um intelectual baiano que revelava, através de sua ficção, as questões políticas e sociais daquele momento, livro realmente da luta do povo brasileiro contra o racismo. No romance, está evidente a tese da mestiçagem, considerada solução possível para o problema da questão racial no Brasil, atributo da cidade mestiça, do amor das raças, da clara manhã sem preconceito. Algumas das questões tratadas nesse romance, a exemplo da relação da polícia com o candomblé e a capoeira, práticas custos culturais da matriz africana, parecem, parecem terem sido retomadas principalmente de um outro livro datado da década de 30 do século XX. Trata-se de Jubiabá, publicado em 1935. Nele, encontra-se o herói negro, Antônio Balduíno, um capoeira, o imperador da cidade negra da Bahia. Em tenda dos milagres, tal atributo coube a Pedro Arcanjo, também capoeira protegido dos Oroxás, protetor do povo de santo. Arcanjo seria um mulato autodidata que, como Bedel na faculdade de medicina, defendia o afro-brasileiro e sua cultura contra as teorias racistas dos acadêmicos da primeira década do século XX. Os estereotipos e preconceitos presentes nas elaborações de Jorge Amado, inclusive no romance em questão, foram alvos de severas críticas. Um exemplo é o papel da mulata, o que despertou o seguinte comentário. A mulata é sempre a mesma, a encarnação das fantasias sexuais do homem branco. No caso de Ana Mercedes, suas aptidões extrasexuais são ridicularizadas. É significativo, porém, que a mulata obtenha maior respeitabilidade quanto mais distante esteja de seus antepassados. africanos. Fato este que mais uma vez ilustra o preconceito de Amado. As críticas feitas à obra de Jorge Amado nem sempre são contundentes. Como o exemplo citado, às vezes derivam de leituras simplistas. Como não me ocuparei aqui com o debate sobre a crítica da literatura madiana, recomendo a leitura do texto de Ana Paula Palamarchuk, no qual a autora destaca o caráter popular e de comprometimento social do romance amadiano, exigindo assim dos leitores e, portanto, da crítica um maior cuidado ao avaliá-lo à luz dos cânones hegemônicos da produção literária no Brasil. Interessa a este trabalho o universo da repressão aos terreiros de candomblé e capoeira, com destaque para os capangas e capoeiras e suas relações com o poder público, reconstituídos na ficção de Tenda dos Milagres. Os personagens do delegado Pedrito Gordo e do capanga e suposto Capoeira Inocencio Sete Mortes servirão de baliza para as observações que se seguem. Pedrito Gordo é inspirado no delegado Pedro de Azevedo Gordilho, de quem muitas evidências históricas podem ser encontradas. As notícias de periódicos que circulavam na cidade de Salvador na década de 1920 permitem acompanhar a campanha desenvolvida pelo delegado contra o candomblé e, por tabela, a capoeira arquitetando o controle social das ruas da capital. Ângela Lohring em seu trabalho sobre a repressão ao candomblé no período de 1920 a 1942 evidenciou que o Pedrito foi um dos mais violentos e temidos chefes de polícia chegando a... Pesquisando os jornais que circulavam em Salvador nas décadas de 1920 e 1930 não identificou a presença de capoeiras pelo menos explicitamente mas se uniu muitas notícias de jornais sobre as batidas em terreiros de candomblé Pedro Gordilho aparece em muitas dessas notícias mas é Jorge Amado que se encarrega de construir sua caricatura através de um personagem portador de mesmo apelido Pedrito e marcado pela repressão às duas manifestações culturais citadas alto, gordo, branco vacilando entre o loiro e o sarafá seriam as características físicas de Pedrito Bacharel em direito essa era, inclusive a condição necessária para exercer o cargo de chefe de polícia o ódio do delegado contra as manifestações da cultura afro-brasileira é justificado na sua formação intelectual pois em seu termo de estudante na faculdade de direito fora conduzido por leituras de autores influenciados pelas teorias do racismo científico que defendiam a tese de que a cultura de matriz africana era uma degeneração social perniciosa e com tendência à criminalidade no gabinete do Pedrito Gordo numa pequena estante alinhavam-se livros e opúsculos alguns dos termos de faculdade outros livros depois da formatura marcados a lápis vermelho vários de publicação recente as três escolas penais clássica antropológica e crítica de Antônio Moniz Sodré de Aragão adepto da escola antropológica italiana degenerados e criminosos de Manuel Bernardo Calmondo Pim e Almeida craniometria comparada das espécies humanas na Bahia sob ponto de vista evolucionista e médico legal de João Batista de Sá Oliveira Germes do Crime de Aurélio Leal assegura ainda o autor que se juntavam a esse acervo publicações como a criminalidade negra a degenerescência psíquica e mental entre os povos mestiços no país tropicais as raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil antropologia e patológica os mestiços a lista das obras reforça a influência dos racilistas na formação do delegado Pedrito esclarecendo assim por que Pedrito aprender que negros e mestiços possuem natural tendência ao crime agravado pelas práticas bárbaras do candomblé das rodas de samba da capoeira escola de criminalidade e apreciar quem já nascerá assassino ladrão canalha esse discurso tomado por Jorge Amado como do chefe de polícia Pedrito Gordo era reflexo das teorias racistas que marcavam a virada do século XIX para o século XX essas teorias se apresentavam à base da antropologia criminal cujo pensador de maior eminência Casario Lombroso afirmava em seu livro O Homem Delinquente publicado em 1876 ser a criminalidade um fenômeno físico e hereditário essa ciência denominada criminologia acreditava ainda poder capturar o criminoso antes de cometer o ato neste raciocínio Pedrito se propõe a acabar com a negralhada vou limpar a cidade da Bahia seria essa a intenção do delegado segundo Jorge Amado sua administração na chefatura da polícia durou de 1920 a 1926 e para a realização de sua campanha civilizadora contra os costumes populares contava ainda segundo Jorge Amado com sua polícia secreta formada por famosos assassinos dentre os quais inocentes sete mortes buscaremos reconstruir nas linhas seguintes a partir de notícias de jornais e dos autos do processo criminal por homicídio de sete mortes reconstruir a relação da ex-policial com o serviço de capangagem política e o universo da capoeira na cidade de Salvador nas primeiras décadas do século XX as campanhas eleitorais no Brasil na primeira república foram marcadas por acirrados conflitos partidários termos como poder local coronéis e capangas estão associados à história da luta político-partidária no Brasil republicano nesse sentido foram vários os mecanismos hostilizados pelos grupos políticos que disputavam o poder entre esses a contratação de sicários desordeiros para atuarem como violentos cabos eleitorais na Bahia neste período parece ter sido frequente para esses serviços a utilização de forças públicas constatei na cidade de Salvador a presença de policiais da guarda civil atuando como temíveis capangas e que se tornaram notórios cabos eleitorais me chamo Eduarda Gomes de Alvarenga e faço educação física bacharelado cito aqui as polêmicas em torno de Antônio Muniz governador do estado da Bahia entre 1916 e 1920 quando foi acusado pela imprensa local de utilizar serviços de capangagem política realizados por policiais de duvidoso caráter sete mortes eram um cario obscuro quem fez o célebre foi o doutor Antônio Muniz mandando-o buscar no sertão longilinho para ser aqui a sombra de seu governo sete mortes na verdade se chamava Inocêncio Firmino de Souza casado com Medrada Firmino da Rocha nasceu em 1883 e segundo consta era oriundo da cidade de Juazeiro sertão da Bahia durante a gestão de Antônio Muniz foi guarda civil de primeira classe e era acusada de ser capanga do citado governador a atuação de Inocente Sete Mortes não se restringiu ao mundo da capangagem política foi também bastante conhecido no universo da capoeiragem em Salvador segundo o decênio da república não se sabe ao certo se seus primeiros contatos com os capoeiras foram na cidade de Salvador ou Juazeiro nas memórias do mestre Noronha Inocêncio Sete Mortes aparece listado entre os capoeiras que causaram terror nas ruas de Salvador onde em meio a tiros inavalhadas era ator e autor de conflitos envolvendo policiais marinheiros prostitutas nas famosas zonas da cidade morava na boa viagem e trabalhava como cabo eleitoral as informações que encontrei em jornais e nos autos criminais do inquérito policial sobre o homicídio de Sete Mortes confirmaram as memórias do mestre Noronha assim pode-se inferir que se trata aqui de um capoeira guarda civil que trabalhava como capanga político e teve seu nome associado ao governo do estado na Bahia na gestão de Antônio Moines de Aragão a relação do inocente Sete Mortes com o poder público como guarda civil na Secretaria de Segurança Pública não passou despercebido na ficção Amadina ele aparece no romance Tenda dos Milagres em passagens que narram as peripécias dos secretas do delegado Pedrito na campanha civilizadora contra o povo de santos sambistas e capoeiras como membro da guarda civil e pau para toda a obra pertencia a malta de fascínoras os assassinos a serviço do delegado auxiliar ainda assim o autor de Tenda dos Milagres não deu muita ênfase a Inocência Sete Mortes como acontece com outros personagens a exemplo de Zé Alma Grande Pedro Arcanjo sendo esse último apresentado por Jorge Amado como defensor do candomblé e dos capoeiras Zé Diogun segundo o enredo do romance fora proibido por Magé Bassan de frequentar o terreiro de Xangô por ter matado uma iaô conta o narrador que quando ele recebia o santo na sua força multiplicava foi o que ocorreu em uma noite de festa na Conceição da Praia ao perceber o santo parecia estar bastante irritado quando acabou com toda a celebração chegando a patrulha de soldados ele a enfrentou levando vantagens o que lhe custou perseguição chegando a força policial a capturá-lo no dia seguinte quando se encontrava adormecido na rampa do mercado ao contrário de uma boa punição o que comumente acontecia com todo aquele que enfrentava os secretos da guarda civil o que houve foi o seu recrutamento pelo delegado Pedrito assim o valante Zé Diogun se tornaria Zé Almagrande o capanga de maior confiança do delegado auxiliar enquanto Zé Almagrande aparece em quase todas as passagens em que Jorge Amado trata dos secretos do Pedrito a presença de inocentes sete mortes se faz apenas em alguns momentos entretanto muitas das características traçadas pelo autor para o personagem fictício de Zé de Almagrande combinam com o personagem real de Inocêncio Firmino de Souza vulgo sete mortes Zé Almagrande não discutia as ordens do chefe não vacilava em sua execução não havia de ser um caboclo de revólver e ameaças quem o fizesse deixar de cumprir comando de Pedrito bater e matar eram para eles coisas simples e normais Zé Almagrande negro do tamanho de um sobrado homem de toda confiança de Pedrito não conhecia a cor do medo Zé Almagrande era bastante eficiente no cumprimento de suas obrigações cumpria a risca o que lhe mandava seu chefe não vacilava com a sua execução curiosamente Inocêncio era frequentemente acusado pela imprensa local de ser um fiel capanga de políticos ilustres entre os nomes associados a ele encontram-se o de Joaquim de Seabra Antônio Muniz e do chefe de polícia Álvaro José da Coba todos da mesma tendência partidária o que reforça a ideia de capangagem política realizada por Inocêncio sete mortes assim como Zé Almagrande Inocêncio tinha um porte físico assustador e amedrontava quem por ele passava era um indivíduo de constituição forte medindo 1,79 cm de altura e pesando 91 kg mestiço acaboclado sua relação com a população de Montserrat comunidade onde morava era de medo pois o exército de seu poder era imposto ao cotidiano daquelas pessoas suas proezas aterrorizavam ainda mais pela arrogância com que ele alardeava o respeito e a gratidão a que polícia e o governo lhe deviam a população de Montserrat comunidade onde morava era de medo pois o exercício de seu poder era imposto ao cotidiano daquelas pessoas suas proezas aterrorizavam ainda mais pela arrogância com que ele ardeava o respeito e a gratidão que a polícia e o governo lhe deviam assim muitos se assemelham os dois permitindo inclusive sugerir que o capoeira e guarda civil Inocêncio Firmino de Souza conhecido por Sete Mortes pode ter sido inspirador do personagem Amadiano Zé Alma Grande Inocêncio Sete Mortes era guarda civil de primeira classe portanto funcionário da Secretaria de Segurança Pública que teria sido exonerado de seu cargo de policial e se afastado do corpo de agentes policiais da guarda civil talvez tal fato tenha ocorrido com a associação do governo de Antônio Moniz pois a impressão local divulgava que seus periódicos que sete mortes seriam um capanga do governador a quem acompanhou com a própria sombra desta forma Sete Mortes pode ter sido afastado em 1920 quando assumiu o governo da Bahia pela segunda vez Joaquim José de Seabra conclusivamente pode se inferir que Inocêncio Sete Mortes não poderia ter trabalhado com Pedro de Azevedo Gordilho ou Pedrito como insinuou o narrador e sim com o chefe de polícia Álvaro José de Cova um dos nomes associados a ele em requerimento feito ao doutor Magalhães pelo próprio Álvaro Cova na defesa de que sete mortes e sua família continuassem morando em um velho prédio em Monte Serrate estava explícita essa relação sendo o governador o doutor Muniz o chefe de polícia doutor Álvaro Cova pediu ao doutor Magalhães permissão para continuar a morar no prédio um guarda civil casado e com filhos de nome Inocêncio além de sete mortos outros nomes de capangas da polícia secreta da guarda civil estão associados ao chefe de polícias Álvaro Cova e ao próprio José Zoaquim de Seabra um outro exemplo é o do secreta Pedro José Viira vulgo Pedro Mineiro um capoeira conhecido pelas suas desordens sobre a qual já fiz referência no romance em questão Álvaro Cova não aparece e nem os sete mortes é apresentado como capoeira e sim como facionora secreta da polícia de Pedrito com base no exposto acredito que a intenção de Jorge Amado era denunciar através do personagem Pedrito Gordo as práticas as práticas violentas de Pedro de Azevedo Gordilho na repressão ao povo de Santo e aos capoeiras associada ao chefe de polícia nome de notórios criminosos da cidade de Salvador a exemplo de Inocência Firmino de Souza ou Sete Mortes a razão pela qual ocultou a cultura da capoeiragem inocentino pode estar relacionada ao posicionamento ideológico do autor em relação a essa prática cultural alfa-brasileira ou seja os capoeiras em tenda dos milagres teriam que ser os heróis e não os bandidos é o que percebemos nos personagens de Lídio Corró e no protagonista de romance Pedro Arcanjo ou o ojuoba Jorge Amado não afirma essa inocência de Sete Mortes um capoeira pelas razões já consideradas no entanto esse indivíduo era um azido franquitador da tradicional capoeiragem da velha Bahia estando listada na memória que se guarda dos capoeiras visto às vezes com depreciação e sendo responsabilidade pelas desordens naquelas rodas onde as navalhas agiam sem freio mesmo não fazendo referência a Sete Mortes como capoeira no decorrer do romance este não ficou de fora da galeria dos inesquecíveis capoeiras da Bahia segundo o próprio Jorge Amado no recinto da escola demonstrar o valor e competência todo o seu saber os grandes mestres querido de Deus Severista Chico da Barra Antônio Maré Zacaria Grande Piroca Peixoto Sete Mortes Bigode de Seda Pacífico do Rio Vermelho Bom Cabelo Vicente Pastinha Doze Homens Tiburcinho de Jaguaripe Chico Midá Nó da Empresa Inocêncio Sete Mortes é destacado na companhia de capoeiras que fizeram fama na cidade do Salvador muito desses famosos desordeiros a reconstituição de aspectos da sua vida nos permite compreender faces das histórias sociais da capoeira na Bahia a exemplo da relação de algum deles com a vida política na capital baiana assim o romance tem dos milagres constituem um importante registro que cruzado com outros documentos possibilita a realização da pesquisa histórica sobre o referido tema em seus romances que tiveram como cenário a cidade do Salvador não escapou a Jorge Amado os capoeiras e com esses suas experiências cotidianas como suas relações com religiosidade afro-brasileira e os pequenos conflitos em que estavam envolvidos também não escaparam ao romantista baiano a denúncia sobre a repressão policial aos candoblés a relação de notórios criminosos com a polícia baiana a capangagem política e sobre a crítica às teorias raciais que alimentavam o racismo científico presente na sociedade baiana ainda na primeira metade do século XX perito gordo e inocente sete mortes foram protagonistas na vida real e na ficção de um dos maiores testemunhos da história social da capital baiana narrada com a magia da ficção que apenas tenda dos milagres e da luxo de gozar me chamo João Vitor Nassif e faço educação física bacharelado capítulo 6 capoeiras da história e da literatura testemunhos involuntários a popularização do uso do rádio no Brasil como parte do processo de integração da nação brasileira especialmente a partir da década de 1930 proporcionou uma notável divulgação e aceitação da música e da cultura negra brasileira por quase todo o território nacional receitas versos sambas danças e até mesmo instrumentos musicais passaram a ser divulgados pela mídia nascente claro que a exceção religiosa da aceitação do candomblé ainda teria que enfrentar seu próprio caminho de reivindicação no entanto além da experiência religiosa outros saberes também foram mantidos distantes da divulgação midiática entre estes saberes destacam a instrumentalização musical da capoeira até os dias de hoje raros são os artistas que aprenderam a utilizar o berimbau instrumento percussivo e máximo da capoeira como um instrumento realmente digno de ser tocado em grandes orquestras aliás alguém já teve o prazer de ouvir um corrido uma ladainha ou uma louvação de capoeira tocada em rádio ou televisão a resposta infelizmente é negativa na verdade só quem vivencia a capoeira ou a estuda poderia saber que a musicalidade desta arte luta possui uma estrutura diferenciada com denominações próprias longe da mídia moderna no entanto a capoeira teve seu espaço garantido principalmente entre o final do século 19 e começo do 20 através de um outro tipo de mídia a literatura bem antes da invenção do rádio ou da televisão a capoeira já era citada como parte do cenário ou como característica de personagens de obras literárias no Brasil firmo o famoso capoeira de O Cortiço de Aloysio Azevedo celebrizou nacionalmente as características do capoeira carioca do final do século 19 na Bahia foram numerosos os capoeiras citados por Jorge Amado em sua galeria de romances regionais boa parte deles correspondia diretamente a personagens autênticos da cultura urbana de Salvador ou de outros municípios contudo a capoeira na literatura nacional não se restringiu a experiência carioca ou baiana ela também foi citada e marcou lugar em Pernambuco e no Pará no primeiro caso deveríamos recordar os trabalhos de literatos e folcloristas como Humberto de Campos e Câmara Cascudo no segundo o de vários escritores que variam entre romancistas cronistas e memorialistas regionais neste ensaio trataremos da experiência da capoeira como temática pertinente a produção literária paraense o olhar será lançado sobre as aventuras e deventuras de três personagens que se destacam em uma ou mais obras da literatura do Pará Lourenço Pé de Bola e Zé Roberto Pé de Bola tal como vimos no quarto capítulo em relação ao capoeira Cabralzinho se destacou também fora das páginas literárias e alcançou espaço nas páginas noticiosas e políticas do seu contexto sua trajetória evidencia como os testemunhos involuntários destes capoeiras podem apresentar diferentes características do ser capoeira no norte do Brasil a expressão testemunhos involuntários da história é uma referência ao trabalho de Carlos Ginsberg acerca das possibilidades da pesquisa histórica a partir da literatura aqui a sugestão virá como contribuição metodológica para o estudo da capoeira na particularidade do documento literário do Pará a capoeira na literatura paraense é citada descrita e representada através de obras que variam entre romances crônicas e poesias o período de alcance destes trabalhos é abrangente iniciando-se em 1888 e seguindo por todo o século XX até a década de 70 diversos representantes da arte-luta aparecem como personagens de obras literárias que podem ser classificadas por questão metodológica em pelo menos três estilos e períodos distintos em um primeiro o capoeira estaria caracterizado racialmente e dentro de uma prática típica do indivíduo mulato é o estilo naturalista representado no Belém de 1888 pelo romance Hortência de Marques de Carvalho em seguida partindo das primeiras décadas do século XX através do estilo literário que ficou conhecido como literatura do pluritualeado personagens capoeiras ora reais ora fictícios perpassam as obras de Nélio Reis Lauro Palhano e da Ocídio Jurandir esta fase interage com uma terceira cuja diferenciação está tanto no período abordado como na forma de trabalho escolhida Nesta etapa estariam dois escritores que ao contrário dos anteriores não teriam apresentado os capoeiras como personagens de romances completos mas como participantes de crônicas memorialísticas sobre a cultura popular neles os indivíduos citados não são fictícios existiram e seus feitos são contados por Jacques Flores e José Sampaio de Campos Ribeiro ainda caberia nessa fase a obra Batuque do poeta Bruno de Menezes cuja evidência de africanidade revela múltiplas características de ação capoeiral no poema Pai João Como o limite deste ensaio não permite a abordagem de todos estes autores e seus respectivos personagens trataremos de três capoeiras que se destacam e são citados em uma ou mais obras trata-se de Lourenço de Marques de Carvalho de Pé de Bola citado em diversos trabalhos e na imprensa e do Zé Roberto apresentado nas crônicas de Jacques Flores Cada um será apresentado no contexto de suas obras de referência visando oferecer ao leitor uma percepção do estilo literário produzido pelos autores cada qual em sua época Vamos a ele Mulato Lourenço Os traços Os traços naturalistas de um capoeira Perto da esquina três homens discutiam com ardor em frente à casa de uma prostituta que assistia da janela a briga dos seus apaixonados Efetivamente pelas expressões deles o mulato reconheceu ser aquela mulher hedionda No rosto em estômagos repleto de comidas fortemente temperadas A meretriz conserva-se tranquila sem uma palavra consciente que tinha de vencer por fim Um deles havia de ficar O dinheiro era certo Este interessante fragmento que será continuado mais à frente corresponde a uma das possíveis cenas do cotidiano belenense citados por João Marcos de Carvalho em seu romance Hortência Publicada em 1888 trata-se de uma obra de inspiração naturalista cuja característica maior era o destaque dado aos aspectos naturais e biológicos do ser humano sobretudo em relação ao sexo e aos seus reflexos preconceituosos Sua ambientação histórica ocorre nos últimos meses do regime monárquico e possui uma grande importância por revelar aspectos dos usos e costumes locais O romance Uma relação incestuosa e trágica entre os irmãos Hortência e Lourenço baseia-se em um fato verídico ocorrido em Portugal e adaptado ao ambiente sociocultural da capital paraense O texto citado revela um aspecto do cotidiano das mulheres que sobreviviam do meretrício Sua moradia também servia para receber os fregueses e elas raras vezes poupavam a vizinhança das cenas consequentes a disputas por seus afetos O exercício das suas atividades incluía possibilidades de sucesso mas também atraia muitos riscos Frequentemente o meretrício era atacado pela imprensa por ser considerado uma ofensa à moral pública A profissão duvidosa poderia referir-se tanto ao meretrício como a qualquer atividade de substância praticada por mulheres especialmente a comercialização de produtos ou serviços em espaços públicos Em uma cidade como Belém cujas elites respiravam os valores do comportamento europeu qualquer trabalho feminino que não se limitasse ao espaço doméstico era visto como um perigo para a moralidade pública Não era só na prostituição que a atuação feminina incomodava Também eram frequentes as denúncias feitas à polícia e à imprensa solicitando maior controle sobre as atividades de mulheres pobres que buscavam ganhar a vida por meios considerados ilícitos como o comércio de rua e a venda ambulante A presença de meretrizes e vagabundos inoperança policial e desse respeito à moral pública eram temas recorrentes nas denúncias feitas através da imprensa como resposta das autoridades a este tipo de pleito Diversos códigos de postura municipais foram publicados e utilizados como instrumentos da polícia para respaldar o disciplinamento da população Geralmente os temas contidos no código de postura tratavam-se da regulamentação dos variados aspectos da vida social e cultural da cidade Diziam respeito à higienização dos estabelecimentos públicos cortiços hotéis pensões hospitais barbearias mercados asilos e até das fábricas Sua abrangência no entanto ia muito além da salubridade da capital Ficava então proibido a qualquer cidadão entre tantas outras coisas fazer algazarra dar gritos sem necessidade apitar fazer batuques e sambas Essas atividades apareciam na documentação da época como geradoras de desordem por reunir em torno de si indivíduos de maus costumes retornaremos agora ao episódio narrado por Marx de Carvalho estado acima quando três homens embriagados disputavam o serviço de uma meretriz que assistia a tudo de sua janela na cena habilmente descrita pelo autor surge um quarto personagem o capoeira Lourenço este já indignado com o que estava vendo aproxima-se do grupo em caros homens afrontosamente com um sorriso saturado de mistério que frisava-lhe os grossos lábios como detalha Carvalho dirigindo-se ao grupo com sarcasmo perguntou que barulho é esse inquiriu imperativamente e quem é você seu corno retrucou um dos homens levantando para ele uma grossa bengala ao mesmo tempo que a meretriz assustada corria para o interior da casa levando as mãos a cabeça a lamentar feminilmente Lourenço desviara o corpo com máxima destreza e sem perder um momento descarregou pesado o murro ao nariz do agressor cujo peito deu escápula a penetrante grito os dois outros adversários fizeram um claro atemorizados pela coragem que dava provas daquele homem e o mulato ao mesmo tempo saltava a ligis pela janela da prostituta e fechava-lhes com estrépito as gelóis gritando aos contendores pois fico eu seus merdas esta cena ilustra muito bem de que maneiras de atividade das mulheres de vida livre estariam atraindo os indivíduos considerados os mais perniciosos da sociedade apontados como vadios vagabundos e desordeiros o próprio mulato Lourenço seria um desses pois como nos revela o autor do romance ele seria nada mais nada menos do que um vadio consumado o voluptoso amigo da boa vida dos dias inteiros passados na rede abraçado a viola tocando melopéias fáceis acompanhadas pela monotomia do ranger dos esses nos ganchos da parede e além de tudo um habilíssimo e destemido capoeira emérito meretrizes e vagabundos e capoeiras frequentemente dividiam os mesmos espaços nas denúncias feitas contra as desordens que ocorriam pela cidade e o perfil racial desses personagens não era acidental o capoeira Lourenço era mulato notemos que o discurso de combate a vagabundagem incluía os mais diversos grupos e situações para evitar os distúrbios os mesmos indivíduos acusados de vagabundagem eram recrutados para garantir a segurança pública na prática o termo vagabundo difundido pelos jornais possuía um significado negativo para adjetivar todos aqueles que não exercessem atividades convenientes aos interesses dos grupos dominantes muitos articulistas defendiam a existência de uma tendência quase natural de certos tipos sociais para a ociosidade tratava-se de um argumento comum naquele período de transição do trabalho escravo para mão de obra livre quando se buscava transformar as pessoas pertencentes às classes pobres em trabalhadores de profissão reconhecida pela sociedade experiência semelhante a de Lourenço foi exemplificada por Firmo um dos personagens do romance O Curtiço de Aloysio Azevedo trata-se de um sujeito tipicamente valentão e respeitado por todos devido a suas façanhas como capoeira Firmo que chegar a decidir importantes pares eleitorais não receberia ao final mais do que abraços presentes e palavras de gratidão dos chefes de partido o capoeira carioca desgostou-se da política partidária por não ter obtido o tão almejado embora humilde emprego público tal desilusão não foi um sentimento exclusivo do capoeira Aloysio Azevedo diversos são os trabalhadores de pesquisas sobre a história do Rio de Janeiro que sugerem a trajetória dos personagens de Azevedo Soares por exemplo demonstra que as maltas da capoeira carioca como a flor da gente foram fundamentais para a definição dos resultados de várias disputas eleitorais ainda em plena monarquia meu nome é Eduarda Gomes de Alvarenga e faço educação física bacharelado quantos sonhos não teriam sido frustrados aí Lourenço ao longo do romance continuará a receber insinuações negativas acerca de seu comportamento e seu posterior assassinato o auge de sua ação instintiva típica do romance naturalista estaria no incesto cometido contra Hortência Marques de Carvalho também se esforça em demonstrar que o caso de Lourenço se inspira em um episódio concreto noticiado na imprensa da época se em Hortência o personagem assume uma característica ficcional apesar de representativa da ação do capoeira naquele contexto o mesmo não se repete em relação às outras referências aos capoeiras da morte do Brasil aqui a literatura revela o envolvimento de personagens reais com a política local cujos nomes são confirmados em outros documentos que tratam dos primeiros anos da experiência republicana no Pará em autores como Dalsídio Jurandir Lauro Paliano e Jacques Flores cidadãos concretos são transformados em personagens de romance é o caso de Pé de Bola e do Preto Zé Roberto o primeiro deles famoso capoeira trabalhou como capanga político no tempo da intendência municipal de Antônio Lemos o segundo era um veterano de capoeiragem paraense no final do século XIX Pé de Bola um capoeira na literatura proletária voltou-lhe ao pensamento a briga recente num bonde entre dois jornalistas sendo um morto que pertencia ao governo e outro fugindo da justiça o que era da oposição contrariando as vontades do palácio o juiz não achou legítima a perseguição do fugitivo o capanga pede bola então espera o juiz a saída do foro e lhe atira o ovo choco atira atirar o ovo choco em juiz não parece ser o gesto de valentia mais nobre de para um capoeira contudo era essa uma das ações possíveis para um capoeira que estivesse a serviço de algum político no entanto o que deve ser ressaltado aqui além da ousadia do capanga é o que ela revela vem à tona o pacto de cumplicidade entre o capoeira e seu protetor o mandante no pará a capoeiragem haveria de estar ligada à política umbilicalmente até pelo menos na década de 30 do século 20 quando outros recursos falhavam para convencer o eleitor que a capoeira era chamada no pará Antônio Lemos possivelmente foi o único político de origem monarquista a ocupar um cargo tão importante na república com a experiência que acumulou do tempo em que ainda era monarquista não hesitou em utilizar velhas estratégias para se manter no poder a principal delas foi praticar a violência contra a oposição seus agentes eram nós conhecidos capoeiras capangas a fama era conhecida mesmo fora do Pará pela truculência utilizada para se manter no cargo de dirigente municipal sua prática de violência também foi registrada nas crônicas literárias que se reportaram àquela época Daudício Jurandir em Belém do Grão Pará comentando o episódio de pé de bola que havia atirado um ovo podre em certos juízes diz ao que sei o senador nunca mandou atirar ovo choco nos magistrados usou o pau o piche nos jornalistas o bacan mate mas ovo choco não mas vivo o pé de bola e o juiz era o magistrado e o capanga que se defrontavam dizia a ele a toga ovo e ovo choco postos e unidos na mesma sociedade que os gerava o senador era Antônio Lemos e o caso mais uma das missões ordenadas pelo intendente e que haveria ficar em sigilo caso o capanga fosse preso não deveria em hipótese alguma revelar o nome do mandante pé de bola era um dos capangas do intendente não era o único destacava-se juntamente com Antônio Marcelino por trazerem si o paradoxo da ordem e da desordem em suas atividades de capanga ligadas ao poder público o mais antigo dos dois era o pé de bola ambos além de hábeis capoeiras eram liderança de grupos de folguetos que existiam na cidade pé de bola inicialmente morador da cidade velha era uma figura tradicional conhecidíssima no meio popular Laura Paliano apresenta dados sobre o início de sua ligação com o boi pumba o capoeira teria sido convidado para organizar e dividir o recém-fundado boi pingo prato os donos pois eram boi coletivo ao contrário da maioria precisavam de alguém valente para ensaiar o boi valente porque os confrontos com o outro bombaço não era brincadeira coube a pé de bola moleque ágil valente desordeiro da cidade velha a direção do pingo prata para alguns ele não passava de um vagabundo que bebia cachaça pelos botequinhos e distribuía o tempo entre o ósseo do lúcido e o ósseo embriagado ao Léo fugindo do pai pelas taponas e porretadas energias inutilmente despendidas para fazê-lo trabalhar como veremos mais adiante pé de bola não decepcionou em valentia quando seu boi precisou encontrar um rival de jurunas em outras cônicas pé de bola é especialmente famoso por ser amo do boi bumbá pai do campo do bairro de jurunas na verdade o pai do campo correspondia a um outro momento na vida desse capoeira não encontrei nenhuma referência sobre sua mudança de bairro mas é certo que o pai de bola trabalhava no arsenal de marinha fronteira entre a cidade velha e os jurunas seu vínculo às atividades na rua evidenciava conflitos pessoais e mesmo territoriais comuns entre os moradores de bairros diferentes a capoeira mais do que um instrumento de lazer era também fundamental para a própria sobrevivência do indivíduo além de amo do boi pai do campo o pai de bola também comandava o dão carvanalesco intitulado cruzador de timbira possível influência de presença de marujos embarcadiços que habitavam o bairro segundo Carlos Pereira os cordões geralmente eram nomeados pelos títulos de preto disso preto daquilo preto de Angola preto de Moçambique preto de Fardalgos etc porque predominariam em suas fileiras homens e mulheres de cor mas também havia os cordões portugueses que geralmente lembravam embarcação o caso do cordão de pé de bola o cronista comenta a impressão que casava quando uma manifestação cavanalesca saia pelas ruas de Dujurunas das ruas e travessas compostas de verdadeiros mocambos saiam os mais bizarros cordões carnavalescos todos acompanhados do ritmo de orquestras e de pau de corda nos tais cordões havia sempre ligeiros traços de teatros que se misturavam a curiúca e ao tamborim entremeado com os guizos que proporcionavam uma barulheira infernal juntamente com o pé de bola também foram apontados como capoeiras os capangas macaco e Antônio Marcelino o primeiro era praça do corpo de marinheiros nacionais atingindo muitas vezes por conta própria e o segundo era apontado como chefe de uma guarda pretorina de Antônio Lemos também identificada como guarda negra em outros momentos ação do capoeira como capanga de políticos foi uma prática muito comum ao longo dos séculos 19 e 20 por quase todo o Brasil no Rio de Janeiro Recife e Belém a prática vai ser intensamente reprimida em Salvador a ação do capoeira como capanga ou segurança de casa de jogos será relativamente tolerada pelo governo local a característica da capoeira de baiana ajuda a entender parte de sua continuidade no século 20 quando ela já estava desorganizada em outras regiões do país até o momento nos casos de Lourenço e Pé de Bola eles pouco puderam se pronunciar a respeito de sua prática no entanto as crônicas de Jacques Flores em Panela de Barro oferecem um outro olhar sobre a capoeira que não podia assumir sua identidade no contexto de repressão em que vivia o Pé Preto dizia Roberto um batuta na capoeira ah você era músico hein naturalmente esse seu dom concorria para você ser o que era um festeiro de marca maior sim senhor até uma vez fui tocar numa festa no um mas risal e quando acabou os camaradas foram beber alguma coisa numa bodega que tinha lá onde é hoje o mercadinho de Santa Luzia aí um deles que não gostava de mim me ofereceu cachaça eu agradeci porque só bebia foquinho e vinho do porto na repetição da cachaça ele disse para nós outros esse negro ainda não toma então respondi este que está aqui é negro mas não é da sua mãe a bodega era dum tal orelha furada sujeito desordeiro quando eu vi uma porção estava para me dar pancada apanhou que não foi sopo hein Zé Roberto não senhor não era valente mas também não era mole já sei resolveu o barulho na lida pesada disseram que você foi batuta na capoeira Zé Roberto esboçou um aguado sorriso de modestia e guinchou não jogava a capoeira mas defendia o diálogo travado assim é uma entrevista feita por Jacques Flores o seu domino de Luiz Teixeira Gomes com o preto Zé Roberto por volta de 1930 no toral da Vila da Barra no Piauí foi para Belém tentar a vida quando já era homem feito trabalhou de servente em uma empresa funerária depois passou a ser boleiro dos carros na mesma companhia bastante devoto passou a organizar após conseguir certo benefício os festejos do divino sem até então ter deixado de cumprimentar suas obrigações em nenhum momento Roberto chegou até montar um grupo de pastorinhas em sua própria casa jamais tiveram interesse para o lado dos cultos africanos e adoravam quadrilhas valsas e poucas e boas poucas da época afirma que nunca foi preto debatou que e carimbos caso José Roberto não estivesse apenas despistando o entrevistador sua atitude seria mais um exemplo de que sua cultura não é interesse inerente à etnia é pública como diria o antropólogo Clifford Gertz pode ser acolhida ou rejeitada pelos sujeitos contudo a negação da afinidade com a cultura de origem africana como foi sugerida também poderia ser uma forma de despistar Jacques Flores afinal o interlocutor José Roberto não era um simples companheiro de copo a cronista Jacques que também era policial buscava acolher com Roberto elementos das maneiras de viver e trabalhar ele agiu dos populares de uma sociedade que ele vivia com um misto de civilizado e primitivo contudo em vários momentos do Jacques José Roberto respondeu com certa desconfiança as perguntas de Jacques seria a famosa mandiga tão cantada nas rodas de capoeira possivelmente pois José Roberto não via em Jacques apenas um indivíduo curioso com as coisas do passado percebia o inquiridor como policial e por isso respondia com tanto todo cuidado as perguntas referentes a esse tema eis o pouquê de negar ter sido da capoeira mas ao mesmo tempo deixa transparecer que o fora afinal não era um que dava conta de um porção em um conflito o depoimento de José Roberto evidencia a relação entre a capoeira e outras práticas culturais populares presentes na literatura paranaense de um lado a preocupação de Jacques em identificar o sujeito como capoeira e do outro a negativa do preto em dizer que não jogava a capoeira mas apenas se defendia do mesmo modo frente às autoridades pressoras nenhum indivíduo por mais valente que fosse ousado se identificar como capoeira afinal até 1937 a prática ainda era considerada um crime merecedor de duras punições próximo subtítulo de personagens fictícios a testemunhos e voluntários da história na literatura paranaense desde a publicação do romance naturalista Hortência de Marques de Cavalho em 1888 até a memorialista gostosa Belém de outrora de Campos Ribeiro em 1960 a capoeira aparece como elemento sociomarginal marcante no cotidiano de Belém isso revela que ela foi importante no imaginário paranaense devido a sua interferência direta na vida de pessoas que conheceram ou vivenciaram aquele momento histórico na literatura naturalista em oposição ao idealismo na escola romântica o que é narrado merece atenção literal e detalhista do leitor porque busca expressar com o máximo realismo possível a sociedade descrita seus fundamentos são as premissas teóricas do positivismo o que transforma o trabalho literário em algo parecido com a análise social com relação aos trabalhos moralísticos a importância é semelhante neles os autores estão preocupados com a descrição do passado mas em um momento geralmente posterior aos acontecimentos por isso algumas vezes podem estar sujeitos ao esquecimento de detalhes ou detupações na análise mesmo assim favorece a interpretação histórica uma vez que possibilita relacionar fatos ou eventos que de outra maneira estariam isolados ou perdidos deste modo a trajetória de Lourenço Pé de Bola e Zé Roberto corresponde a testemunhas e voluntários da história da capoeiragem paranaense por meio da literatura e aí Capítulo 7 Amarrando as saias Indícios sobre mulheres capoeiras na cidade da Bahia A prática da capoeira nas primeiras décadas do século XX na Bahia Remete a valentia e as habilidades corporais Nas contendas entre indivíduos que inspiraram as crônicas urbanas E foram registradas nas páginas dos periódicos locais Trata-se de uma prática diretamente associada ao homem Por comportar elementos constitutivos da masculinidade A exemplo do biotipo e das ações de violência física Porém, alguns exemplos, alguns registros Existem sobre a presença de mulheres neste universo Como é o caso de Salomé Personagem da memória da capoeira baiana A cantiga citada acima e registrada por Valdelui Rego Na cidade de Salvador, décadas de 1960 Refere-se a Salomé Que segundo o mestre Atenilo Era o nome de uma mulher famosa por frequentar rodas de capoeira Ao lembrar da capoeiragem das décadas de 1920 e 1930 Afirmava que Salomé cantava no samba e jogava capoeira O mestre era enfático ao salientar a bravura da valente mulher Você encostava, ela passava rasteira e te botava de pernas pro ar Entrava no batuque e lhe derrubava duas, três vezes E era valente São poucos os registros de memória que identificam mulheres capoeiras neste período Há uma vasta documentação que identifica mulheres portadoras De características semelhantes a Salomé No que se refere a sua valentia Talvez, muitos desses casos se referissem a mulheres capoeiras Sendo ou não O que as fontes indicam É que disputavam seus espaços sociais a golpes de navalhas Cacetadas e pontapés contra quem lhes representasse uma ameaça Eram essas mulheres de pá virada Que viviam no universo masculinizado das ruas de Salvador Território dos capoeiras As ruas eram espaços hostis Considerados perigosos Lugar da violência Do crime Era um espaço privilegiado dos homens Todavia, as mulheres também os ocupavam Com suas atividades produtivas Como era o caso das ganhadeiras Cuja atividade econômica de venda de seus produtos Dependia quase que exclusivamente da sua circulação pelas ruas Em busca dos compradores de suas mercadorias Outras mulheres também circulavam pelas ruas em busca de seus afazeres Outras ainda para o oferecimento de seus serviços Como era o caso das prostitutas Entretanto, não podemos deixar de lembrar Que a rua é considerada um espaço eminentemente masculino E com ele são tecidas as relações que buscam A supremacia do gênero masculino sobre o feminino Em um contínuo processo de legitimidade do poder do macho Segundo Elef Safio O sistema de relações sociais que garante a subordinação da mulher ao homem Não constitui um único princípio estruturador da sociedade brasileira Afirma a autora que há homens que dominam outros homens Mulheres que dominam outras mulheres E mulheres que dominam homens Dentre os espaços sociais conquistados pela mulher Estavam também a rua Mas a sua presença deveria se dar de forma discreta Quase uma extensão do ambiente doméstico Sendo que no caso da elite As regras envolviam aspectos diferenciados Daqueles das mulheres pertencentes às camadas populares Todavia, nas primeiras décadas do século XX As mulheres brancas de elite ampliaram sua presença na rua Causando certo desconforto pela convivência que se daria com as outras mulheres As expostas e com os homens de uma forma geral As mulheres trabalhadoras não tiveram suas ocupações Em boa parte contempladas no censo de 1920 Motivo pelo qual não podemos deixar de chamar a atenção Para a grande massa de trabalhadoras ocupadas com os serviços domésticos As costuras e bordadas As chapeleiras, capelistas, floristas, modistas, rendeiras Além daquelas que circulavam pelas ruas vendendo seus doces, quitutes, refrescos e etc Muitas outras possuem suas bancas nas feiras e mercados Como também em ponto estratégicos nas principais vias de circulação Eram também responsáveis por atividades complementares nos açougues Nas limpresas dos fatos e na venda dos miúdos Alberto Heráclito chama a atenção para a ocupação dos espaços das ruas pelas mulheres Na conquista do espaço público As mulheres pobres tiveram um papel fundamental Ágeis, versáteis, econômicas, políticas As libertas foram no contexto da cidade Os exemplares mais significativos dos que venceram o desafio da rua Para o período republicano, esses grupos de mulheres viram suas fileiras engrossadas Pelas despossuídas que buscaram também nas ruas suas diversas formas de sustento A imprensa teve olhares atentos para o comportamento moral das mulheres Protagonizando brigas por galinhas, discussões banais e bate-bocas de ruas Elas ocupavam costumeiramente as páginas dos periódicos locais Meu nome é Giovanni Dias Mantovani e eu faço educação física baixarelado Assim, não é de se estranhar a evidência de acontecimentos envolvendo mulheres de diversas categorias profissionais Protagonistas nas primeiras décadas do século XX Nas mais diferentes formas de violência e, consequentemente, merecedoras de uma rigorosa repressão policial A ação da polícia deveria atingir as diversas categorias sociais expostas na rua O capitão subdelegado da Sé deve mandar patrulhar constantemente um beco à rua da oração Visto as queixas que se levam contra as mulheres ali residentes cuja conduta precisa reprimenda No corpo policial criado pelo decreto de 1912, estavam engajadas algumas pessoas de duvidoso caráter Acusadas pela imprensa local como responsáveis pela desordem e motins nas ruas de Salvador Há indícios ainda de que o novo chefe de polícia contratava para serviços de capangagem sujeitos apontados como valentes capoeiros Este universo de valentia, desordem e prática de capoeiragem não estava restrito ao homem Também pertenciam às mulheres valentes, protagonistas do cenário descrito anteriormente Essas questões foram evidenciadas também em outras regiões do Brasil, em momentos históricos distintos Principalmente nas capitais, alvo primordial do discurso civilizador O Jornal do Comércio, periódico da cidade do Rio de Janeiro, em sua edição de 29 de janeiro de 1878 Informou a seus leitores que até o belo sexo, quando empenham qualquer luta, mostram ser peritas em capoeiragem A notícia divulgava a prisão de algumas mulheres que brigavam nas ruas da capital federal No calor da informação, o articulista ironizava os comentários dos policiais que efetuaram as prisões E afirmarem que as referidas mulheres merecem o título de destemidas Semelhante artigo foi publicado pelo jornal A Constituição, em edição de 21 de novembro de 1876 Intitulado Que Mulher Capoeira? Desta vez na cidade do Belém do Pará O periódico informava da prisão de Jerônima, escrava de Caetano Antônio de Lemos Atuada por transgressão de ordem pública na prática de capoeiragem Outras notícias sobre mulheres capoeiras em Belém apresentavam atos de violência em que elas utilizavam navalhas, facas e cacetas Fatos como esses também foram identificados em nossa investigação O que representa a possibilidade da presença de mulheres no universo da capoeiragem baiana As notícias sobre os atos de violência cometidos por mulheres são bem menos frequentes do que os cometidos pelos homens Este fato não significa que não houvesse Mas que eles foram registrados em menor número pela documentação judiciária e pelos meios de comunicação no período em estudo No transcorrer da pesquisa, identificamos fatos que revelam práticas femininas de violência que se aproximam daquelas utilizadas pelos homens Inclusive os capoeiros Por isto, as notícias não vinculadas ao universo masculino Nas páginas dos principais jornais de Salvador, durante as três primeiras décadas republicanas Não são poucos os casos que envolvem mulheres Entre esses, aqueles em que elas são protagonistas da cena O ato de valentia não estava restrito ao universo masculino Era um valor atribuído a mulheres e homens Atores que constituíam o cotidiano das ruas da civilizada cidade de Belle Époque baiana Muitas dessas mulheres que sua vida privada eram mães de família, donas de casa, mulheres da vida Enfim, pessoas comuns, tornavam-se personagens construídas a partir das crônicas policiais jornalísticas Alguns casos ilustram esta situação Antônio Viana lembra de Adelaide Presepeira, uma desordeira Que durante as comemorações do 2 de julho promovia arruaças, como a navalha em punho A memória de Viana registra casos como alguns que encontramos em 1914 Que envolviam a desordeira Ana Angélica, a qual aparecia nas manchetes dos jornais sobre o vulgo de Angélica em Diabrada Que muito lembra as ações dos capoeiras das ruas da capital baiana Nas brigas entre os vizinhos, entre marido e mulher e nos desentendimentos nas ruas Que tinham as mulheres como protagonista Era muito comum o personagem do cotidiano da casa ser automaticamente substituído pelo personagem do espaço público A valente da rua Quando alguma mulher se destacava na luta corporal durante esses conflitos A valentona tomava o lugar da mulher comum Em caso de extrema valentia, por exemplo, quando uma mulher chegava a enfrentar uma ou mais pessoas na luta corporal O adjetivo em Diabrada era o que comumente lhe atribuíam No caso já referida a Angélica em Diabrada, sabe-se que chegou a enfrentar o guarda civil número 27 E resistindo a prisão, Ana ainda chegou a bater no guarda número 15 Fazendo pequena escoriação nos lábios Algumas notícias informavam sobre mulheres desordeiras Apontando as várias formas de transgressão da ordem Entre elas estavam as desavenças ocorridas nas ruas Onde elas proferiam termos indecorosos agredindo a moral pública Outras notícias anunciavam mulheres como arruaceiras por estarem promovendo desatinos no espaço público A quebra de garrafas por estado de embriaguez A destruição de estabelecimentos públicos e privados Assim como o porte de navalhas ameaçando a vida dos cidadãos e destacando as autoridades Dois exemplos são de Maria Isabel e Zeferina de Tal A primeira foi presa em 1914 por estar promovendo desordem com uma navalha em punho E a segunda presa em 1917 por brigar com sua companheira e Diana Maria do Sacramento Encontraram-se as desafectas e foram ao duelo a Muro de Pontapé O jornal de notícias de 10 de fevereiro de 1914 informou a seus leitores Conflito e navalhadas Ontem às sete horas da noite, na ladeira da praça, Estevam Durvalino dos Santos e Regina Gomes e Carvalho Travaram-se razões e entraram em luta Regina, munida de uma navalha, cortou seu adversário que a repeliu a murros O guarda civil que estava a serviço da independência, sendo avisado, dirigiu-se ao local prendendo-os O fato envolveu o homem e uma mulher que entraram em luta corporal O uso da navalha foi de domínio da mulher, que cortou seu desafeto A violência perpetrada revela-nos o universo das ruas da cidade Especialmente na área do centro, tradicional de Salvador Entendida por nós como a cartografia da capoeiragem Neste período, a violência ocorreu em áreas consideradas marginal e incivilizadas A motivação para o uso da força se apresenta de caráter variado Podendo figurar como pivô nas disputas amorosas entre os capoeiras Mulher arrelienta A doceira, Rosa de Oliveira, apaixonou-se pelo engraxate Vitorino Pereira dos Santos Que tem caixa em frente ao elevador, na Praça Rio Branco Há tempos, Rosa, que a ciumenta, azidou-se com o engraxate e prometeu esbordorá-lo Anteontem, a doceira encontrou um antigo apaixonado e em plena Praça Rio Branco, deu lixinelo Meu nome é Gerson Gabriel Barroso Silva Felício Faço bacharelado em Educação Física O senhor terceiro delegado auxiliar que passava no momento Efectuou a prisão à mulherzinha Entregando aos guardas civis 295 e 135 Que é conduzir-o para o posto policial da SEP A notícia, ao revelar as atividades dos envolvidos no conflito Identifica as suas atividades profissionais Afastando a possibilidade de qualificá-los Como vadios na sociedade Soteropolitana As formas de agressão efetivas Pela doceira, Rosa de Oliveira Foram chineladas no engraxante Vitorino Pereira dos Santos Tal ação demandou a prisão da agressora Mas a motivação O amor aparentemente não correspondido Fora demonstrado Na via pública Em pleno centro da cidade A luz do dia As mulheres também podiam atuar em grupos Assim como as maltas do Capoeiras Carioca Foi o que aconteceu com Almerinda Menininha e Chica que Unidas agrediram um cidadão Que trindade Almerinda, menininha e Chica Três mulheres de pá virada Que habitam a Baixa dos Sapateiros Bateram ontem Pela manhã Com os costados no xadrez do posto policial Da Lapinha A ordem do respectivo Subdelegado em Virtude de terem passado Uma tremenda Descompostura Na família de um cidadão ali Este procurou A autoridade policial E anarrou os abusos Das atrevidas saparegas Pelo que foram elas Parar ao cilindró A notícia revela Que o dito cidadão Recorreu às autoridades Para queixar-se E buscar uma punição Registrou-se o fato De que As mulheres foram identificadas Nominalmente pelo jornal A partir de seus apelidos Enquanto o chamado cidadão Teve o nome silenciado Denotando uma preocupação Em não revelar O indivíduo em sua condição social Fato que seria considerado Para a sociedade da época Como uma afronta moral Ao seu masculino As mulheres foram recolhidas À cadeia pública Como forma de punição Pelos atos praticados As colunas dos jornais Que noticiavam atos de desordem E policiamento das ruas públicas Publicavam manchetes em destaques Quando se tratava de casos Com grande repercussão A exemplo da manchete Mulher Valente Este é o título Que noticia um conflito Em que uma mulher Ao se desentender com outra Criou uma situação E entrou em luta corporal Contra nove soldados De polícia E a sua rival O referido caso Registrado pelo jornal de notícias De 10 de fevereiro de 1914 Teve como protagonista Antônia de Tal Apelidada Catu A mulher Era moradora da rua Do Politiama E segundo o jornal Estava frequentemente envolvida Com algum tipo de conflito Na tarde do dia nove Desentendida-se Com outra Quando essa conseguiu socorro De um guarda civil Morador da localidade Não adiantou muito Pois esse seria apenas Mais um candidato Da vítima da Valente Catu A notícia Seguiu e trata-se De acontecimento Que marcou a época Em função das proporções Tomadas na imprensa Sarilho no Politiama Mulher perigosa Antônia de Tal Muito conhecida por Catu Residente na rua Do Politiama É uma mulher De cabelo E na venta Já por diversas vezes Tem sido chamada A polícia E não comparece Ontem Às três da tarde Azedou-se E desandou Forte descompostura Em uma outra O civil Número 119 Que reside Nas imediações Fez ver O seu procedimento Incorreto Sendo agredido Catu Avançando Para o guarda Arrancou-lhe Os botões Da túnica Rompe-lhe a camisa Que ficou Em tiras Travou-se Forte Luta O guarda Pediu socorro Comparecendo Os de Número 64 414-203 Um músico Do regimento Policial Dois praças E um sargento E a perigosa Mulher Lutou com todos Sendo A muito custo Conduzida a secretaria Na luta Alguns guardas Saíram feridos Inclusive O 119 Que tomou Uma dentada Na mão E desmentiu Um dedo O tom da notícia Indica Serta Na prática Da agressão O fato Tomou Grandes Proporções Pois Catu Em mais um momento De agressividade Atacou Diversos guardas Sendo Por fim Dominada A muito custo E levada A secretaria De segurança Pública Chama atenção O fato De ter enfrentado Em um mesmo conflito Uma dezena De pessoas Segundo o cálculo Do articulista Do jornal De notícias Ao enfrentar Um grande número De pessoas Em luta corporal Ela quebrou Com uma norma De comportamento Imposto a mulher Permeado Por uma cultura De passividade Feminina Na qual Brigar Com muitas pessoas Em um comportamento Reservado ao homem Atribuída A extrema masculinidade Inclusive Em situação De combates corporais Como o que Envolveu O Catu O protagonista Era geralmente O famoso Capodócio Arruaceiro Conhecido Pelas suas habilidades De capoeiragem O que era comum Nas ruas de Salvador No período Estudado Assim como Catu Houve outras mulheres Que romperam Com a Normatização Do espaço masculinizado E que Nos enfrentamentos Do cotidiano Da rua Vivia E sobreviviam No universo Codificado Pela cultura Masculina A exemplo Das zonas De prostituição Onde ganharam Notariedade Como mulheres Vagabundas Cuja conduta Precisava Precisa Reprimendar O jurista Oscar De Macedo Soares Acredita Que Esses delitos Poderiam ser evitados Ser combatidos De forma eficiente O elemento Causador Dessas transgressões A vagabundagem Eram elas Consideradas Vagabundas Um caso De polícia Concepção Que refletia A compreensão Que tinha A sociedade Da época Sobre as mulheres Pobres Que viviam No labor Eram consideradas Produtos De uma Degradação Social E disputavam Com os próprios Capoeiras Seu espaço De poder A seguir Passamos a relatar O conflito Que envolveu O famoso Capoeira Pedro Porreta E a prostituição Chicão Ele era Um famoso Capoeira Frequentador Das zonas De prostituição Mas também Da casa De detenção Quem já Havia testemunhado Suas ações De valentia Não iria imaginar É o seguinte desabafo Do valente Capoeira Não seja Obreira O doutor Tranquedo Vai dar uma lição Em você Bater em homem Não é uma atribuição De mulher De sua marca O caso É que Pedro Porreta Famoso Por afugentar Patrulhas Inteiras De policiais E exceder Autoridade Na zona Que morava Por sua valentia E bravura Encontrou-se Com alguém De porte alto Com grande Desenvolvimento Psico E do mesmo Qualite Do preto Não é Costumada Levar Desaforos Para casa A protagonista Do caso Se chamava Francesca Albino De Santos Vulgo Chicão O conflito Surgiu Quando Pedro Porreta Entrou Na casa De Chicão Para apanhar Os pertences De sua inquilina Maria do socorro Que se encontrava Em trajes Menores Ao que Aquela Não gostou Pois Não tinha Relações Ítimas Com o referido Cidadão Dona Lulia Uma pancada Que feriu a cabeça Do destemido Capoeira O fato Ocorreu A rua 28 de setembro Onde estava Localizada Localizado Meretricos Meretricio Excede Constante Desordens Como informou A citada Notícia Do jornal Os dois Foram recolhidos A casa De detenção Onde Chicão Era um nome Bastante conhecido Bem como Nas ondas De prostituição O caso Que acabamos De narrar Nos oferece Evidências Que apontam Por ser Chicão Uma prostituta E Pelo que se pode Inferir Dirigir A casa De prostituição Nosso argumento A respeito É reforçado Por um fato Ocorrido Em 23 de abril De 1930 Quando ela foi Recolhida A casa De detenção Por espancar Uma de suas Companheiras De casa O senhor Desministrador Da casa De detenção Recolha A esse presídio A minha ordem De disposição A de Decaída Francesca Albino Vulgo Chicão Por motivo Da mesma Ver espancado A uma Sua companheira De casa A rua Carlos de Gomes 24 Nesse distrito Me chamo João Vitor Nacif Amaral E faço Educação Física Bacharelado Neste documento Há duas Evidências Que reforçam O argumento A primeira A chamar A atenção É que Chicão Foi indiciada Por ter Espancado Uma pessoa Identificada Como sendo Sua companheira De casa Poderia ser Desta Uma das mulheres Que trabalhava Em casas De prostituição Casa Neste documento Pode ser entendida Não simplesmente Como local Familiar Residência Moradia Mas sim Como estabelecimento Profissional Ou seja Casa de prostituição Uma segunda Uma segunda Questão É a alcunha De carrida Este Era mais um Dos adjetivos Utilizados No discurso Moral Da época Para identificar Prostitutas Que viviam Do trabalho Da rua E por que não Dizer Da zona Seria um dos Vários sinônimos De vagabunda Como se observa Na portariz De soltura De Maria Severiana Em 20 de março De 1927 O senhor administrador Da casa De correção Alveresta Põe em liberdade A vagabunda Maria Severiana A represa A minha ordem E disposição O vulgo Catutum Serve como indicativo Da notoriedade De Maria No meio policial O documento Não indica De forma mais direta Qual a razão Da prisão Poderia ter sido Por vagabundagem Como já vimos Em alguns exemplos Mas também Poderia ter sido Resultado De uma dessas Operações De limpeza Nas ruas Onde a polícia Fazia Recolhimento Das pessoas Suspeitas Para prevenir Os pequenos Delitos Nas ruas Da cidade Estas eram Recolhidas A casa De correção Até que chegasse O momento De serem enviadas Para as colônias Correcionais Muitas mulheres Eram presas Em grupo Às vezes Por estarem Em luta corporal Entre elas Mas poderiam Ser presas Simplesmente Por estarem Juntas Em determinada Localidade Com comportamentos Reprováveis Pela sociedade Da época E considerados Crimes De respeito À moral pública Na documentação Do departamento De polícia Preventiva Entre os anos 1927 E 1931 Dos 218 documentos Pesquisados 47 Eram relacionados A mulheres Sendo 14 Portarias De recolhimento E 33 De soltura Dos recolhimentos 6 Por crime De desordem 4 Poder Respeito A moral Pública E um Por desrespeito A autoridade Um Por gatunagem Um Por espancamento E um Estável Elegivo Não podendo Ser Identificado O crime De desordem Poderia envolver Brigas Ameaças A mão Armada Quebras De estabelecimentos Etc Tudo isso Transgredia A moral Pública Assim Muitos casos De desordem Poderiam ser Enquadrados Como transgressão A moral Pública E vice Versa Mesmo Não sabendo As razões Das prisões Daquelas Mulheres Que encontramos Nas portarias De soltura Em número De 33 Podemos Considerar Que a maior Parte Das Autuações Resultava De desordem Foi o que Aconteceu Com Maria Moura Maria Gomes Oderina De tal Esther E Carmen Presas Por crime De desordem Em 22 De julho De 1927 No distrito Garcet Onde se situava Grande parte Das zonas De prostituição Da cidade Elas não ficaram Pouco Tempo Na casa De correção Ou foram presas Várias vezes Em 24 De janeiro De 1929 No mesmo distrito Foi registrada A soltura De Esther Souza da Silva Carmen Barbosa Foi solta Em 12 De maio De 1930 No distrito Da Conceição Da Praia Temos aí Algumas hipóteses Poderiam Não ser as mesmas Esther E Carmen Presas juntas Em julho De 1927 Em companhia De três Outras mulheres Mas também Poderiam Selo Embora o documento Trate De outras Prisões Principalmente No caso De Carmen Que indica O distrito Da Conceição Da Praia E não a Sé As zonas Indicadas Como de prostituição Eram também Reincidentes Nos casos De desordem E outras Formas De contravenção Como conflitos Que produziam Lesões corporais E às vezes Até homicídio Em suas vítimas Portanto As casas De prostituição Eram ambientes Instigadores Desses conflitos Por várias razões Desde as mais Úteis Como bebedeira Até as mais Qualificadas Como a disputa De poder Nas zonas Muitas mulheres Eram proprietárias Das casas E não escapariam As prisões Quando das batidas Policiais Nas zonas Um exemplo É Maria de Lourdes Sobre a qual Encontramos Duas portarias De soltura Uma datada De 24 de janeiro De 1931 E outra De 17 de julho Do mesmo ano Todas Na conceição Da praia Nas zonas Não havia Casas de prostituição Mas também Residenciais O que abre A possibilidade De muitas Das descaridas E vagabundas Presas nessas localidades Não serem prostitutas Mas autuadas Por outros crimes Como por exemplo Lesões consequentes De conflitos Muitas vezes Contra seus próprios Companheiros No universo Da capoeiragem Registra-se A presença De mulheres Seriam Catu E Chicão Mulheres Capoeiras Infelizmente Não é possível Tirar muitas Conclusões Ainda assim Há um indicativo De prática De capoeiragem Por parte De simples mulheres Ao enfrentarem Em luta corporal Homens Considerados Valentes E desordeiros Como foi o caso Do capoeira Pedro Porreta Vítima de Chicão Assim como Soldados Do regimento Policial Vítimas De Catu Ainda que Fossem eles Preparados Para conter A desordem Que ocorria Nas ruas De Salvador Esses tipos De acontecimentos Ao tempo Em que Pultuam A existência De setores Femininos No espaço Público Ressaltam Também Formas De enfrentamento Dos problemas Cotidianos Por parte Das mulheres Com uso Da violência Aquelas Que utilizavam A navalha Como arma Eram imediatamente Hostilizadas E vinculadas Ao desordeiros E como tal Deveriam Passar Pelo processo De criminalização A história Dessas mulheres Não representa Simplesmente Um recorte De gênero Na historiografia Baiana E sim Um reconhecimento De suas experiências Como elemento Agenciador Do processo Histórico A não Identificação De mulheres Capoeiras Na documentação Policial E jornalística Não descarta A possibilidade De sua existência Ao contrário Uma vez Identificada Sua presença No universo Social Da capoeiragem A partir Das referidas Fontes Ficam Reforçadas As informações Deixadas Pela tradição Oral Nos registros De memória A exemplo Das cantigas E dos manuscritos Dos mestres Capoeiras Os capoeiras Baianos Do período Estudado Não são Como evidenciamos Facilmente Identificados Na documentação Consultada Principalmente Em se tratando Das mulheres Entretanto Ao encontrarmos Em outras fontes Os nomes E fatos E fatos Que aparecem Nos referidos Registros Abriu-se A possibilidade De identificação Desses capoeiras E suas tramas Sociais Portanto O cotidiano Da rua Tornou-se O louco Preferencial Para a investigação E a consequente Descoberta Dos esconderijos Dos agentes Da capoeiragem Aspectos Da vida De muitos capoeiras Lembrados Ao menos Por seus nomes Ainda hoje Foram revelados A partir Da observação Dessas ruas A vagabundagem As zonas De prostituição Os sangrentos Conflitos E os territórios Socialmente Demarcados Assim como A masculinização De comportamentos Femininos São elementos Produzidos Nas relações Estabelecidas Entre esses indivíduos No espaço Público Tecendo assim O seu cotidiano São esses indícios Sobre mulheres capoeiras Na cidade da Bahia Nas primeiras décadas Da república Carentes De investigação Mais aprofunda Me chamo João Vitor Nacife Amaral E faço o curso Educação Física Bacharelado Capítulo 8 O reinado Das mulheres A capoeiragem Feminina No norte Do Brasil O corpo Ao longo dos séculos Sempre foi tema De preceitos Tabus Ritualizações E controle social Inspirado no modelo Da cultura europeia ocidental O corpo feminino Em especial Inspirou poesias Pinturas Músicas Esculturas Além de outras práticas Artísticas Em sua valorização estética E sensual Geralmente Predominou Certa Exaltação Do feminino A partir De suas Representações Contudo Paralelamente Ao mundo Artístico Formal Também foram Construídos Discursos Que visavam A controlar O corpo Feminino Particularmente No que dizia Respeito Ao campo De sua gestualidade Ou mais Precisamente Da sua Linguagem Corporal O corpo Feminino Deveria ser Contido Naquilo Que poderia Significar Para a Sociedade O final Do século XIX No Brasil Representou O auge Da disciplinarização Do corpo Feminino Devido A preocupação Com a Formatação De uma Identidade Para a Nação Brasileira O esforço Da Inteligentíssima Nacional Era de Construir No país Um vínculo De identidade Cultural Com a Europa As Experiências Indígenas E as Heranças E as Heranças Culturais Africanas Não deveriam Ser levadas Em consideração Pelo Contrário Deveriam Ser Eliminadas Do cotidiano Social O corpo Se expressava No comportamento Social E este Para ser Aceito Deveria Seguir Normas Específicas Desse Modo Paralelamente As Produções Artísticas Voltadas Para Uma Estética Feminina Particular Outro Modo De se Fazer Referência As Mulheres Passou A Ser Amadurecido A Presença Feminina Não Estaria Mais Contida Nos Discursos Da Arte E Sim Nas Denúncias Jornalísticas Nas Proibições Via Código De Posturas Ou Na Repressão Policial Direta Se Em Qualquer Temo Como Trabalho Doméstico A Prostituição Ou Conflitos Físicos O Comportamento Da Mulher Poderia Ser Criticado Visando A Disciplinarização Havia Uma Prática Que A Denúncia Destacava Por Seu Aspecto Bastante Singular Em Relação Ao Do Corpo Feminino Tratava Se Da Associação Direta Entre Comportamento Feminino E A Prática Da Capoeira Onde Muitas Vezes A Mulher Era Denunciada Por Ser Capoeira A Princípio Aos Olhos Da Atualidade Pode Parecer Insólita A Associação Da Mulher A Capoeira Em Pleno Século XIX Em Uma Região Pouco Conhecida Em Relação A História Da Capoeira Contudo É No Norte Do Brasil Que As Evidências Mais Conhecidas Até O Momento Cabe Então Entender Como A Sociedade Da Época Poderia Relacionar O Paradoxico De Um Modelo Comportamental Disciplinado Atribuído A Mulher E O Vínculo De Mulheres A Uma Prática Marginalizada Predominantemente Associadas A Homens E Com Uma Forte Expressividade Libertária Em Relação Ao Uso Do Corpo A Delimitação Temporal De 1887 A 1912 Adotada Aqui Refere-se Ao Período De Ascensão E Declino Da Economia Gomífera Na Amazônia Contudo Também Delimita As Mudanças Em Torno Do Sistema De Trabalho Praticado Em Todo O Brasil O Primeiro Ano Antecede A Abolição Da Escravatura Revelando A Permanência De Uma Mentalidade Racialista E Racista Em Relação Ao Negro Na Sociedade Paraense O Último Ano Corresponde Ao Marco Da Decadência Da Economia Da Borracha Simbolicamente Representada Pela Expulsão Do Intendente Antônio Lemos Da Administração De Belém O Período Também Corresponde Ao Apogeu E Declino Do Modelo Cultural De Inspiração Europeia Para Amazônia A Documentação Privilegiada Para abordar Essas Experiências Além do Código Penal De 1890 Consiste Nos Artigos De Jornais Daquele Contexto A Constituição Diário De Notícias A República E A Semana Correspondem Diferentes Posicionamentos Políticos Mas Concordantes Em Relação Ao Julgamento Do Lugar Social Da Mulher São Jornais Que Regularmente Publicavam Matérias Voltadas Para A Temática Do Cotidiano Feminino Orientando Sobre O Modelo Ideal De Comportamento E Ao Mesmo Tempo Enfatizando Críticas Quando Ela Não Seguia O Modelo Ideal Proposto Vejamos Seus Argumentos Um Modelo De Comportamento Para As Mulheres A Mulher É A Formosura Que Em Tudo Sofre A Caridade Que Tudo Cura A Fé Que Comunica Perpetualmente Com Céu A Virtude Benéfica A Santa Poesia Do Lar O Anjo Que Se Inclina Sobre O Berço E Sobre O Leito Da Dor E Deposita Com Suas Lágrimas O Orvalho Do Céu Em Nossa Vida O Espírito De Ordem De Economia E De Consolação De Todas As Dores O Sorriso Celeste O Bálsamo Que Tira Todo Veneno As Feridas Da Existência Or 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 que de contínua levanta a família a Deus e enche de harmonia e de virtudes todo o lar, é o pensamento e o amor, a razão e a fé, a ciência e a poesia. O trecho citado acima corresponde a parte de um artigo publicado em abril de 1898 em Belém do Pará, no Diário de Notícias. Sua abordagem temática apresenta uma definição do que consistia ser mulher em uma família ideal, cujo papel social de cada um dos membros estaria claramente definido. Enquanto que para o homem, ou melhor, para o pai, a razão, o pensamento, a autoridade, o provimento, a força e o próprio nome da família seriam as características que marcavam a sua personalidade. A mulher-mãe caberiam diversos atributos que lhe manteria voltada somente para o trabalho doméstico e para os cuidados com sua família. Além de ter que ser formosa, deveria ter a fé e a virtude de uma santa ou de um anjo, que mesmo sofrendo precisaria saber consolar todas as dores dos seus familiares. Ela representava o próprio espírito de ordem, em seu comportamento e atitudes, e de economia dedicada a uma oração contínua que elevaria sua família a Deus. Dessa forma, ser mulher era assumir qualificações próprias que a diferenciavam do homem. Na verdade, este artigo não corresponde a um discurso isolado. Em Belém do final do século passado, bem como em todo o Brasil, discursos como este eram frequentes em artigos jornalísticos. Eles convergiam seus argumentos para exaltão, exaltação de um modelo específico de comportamento feminino. Na maioria destes artigos, as etapas do desenvolvimento natural da mulher, tais como infância, adolescência, maturidade e velhice, eram relacionadas a certas etapas de um programa social destinado à vida da mulher. Ou seja, ela passaria durante algum tempo pela situação de filha, de virgem, de esposa e por fim de veúva. Como filha, devia obediência a seu pai e dedicação intensa à aprendizagem das prendas ensinadas por sua mãe. Sua virgindade era quase que sagrada e a moça deveria ter comportamentos recatados, coerentes com a moral religiosa ensinada na igreja. Na situação de esposa, deveria ser obediente a seu marido e demonstrar total dedicação às preocupações do lar. Em sendo, seu comportamento deveria estar plenamente voltado para as coisas de Deus e sua vida um exemplo de fé e dedicação à igreja. Segundo tal modelo, haveria uma relação direta entre as fases do crescimento, amadurecimento e envelhecimento feminino, com certos comportamentos que deveriam ser assumidos pelas mulheres. Seu comportamento social era compreendido como uma extensão de seu próprio desenvolvimento biológico. Essa associação entre o comportamento social ideal e o desenvolvimento biológico correspondia ao modelo de vida que era pregado tanto por segmentos da imprensa secular como pela imprensa católica, que defendia uma educação especial para as mulheres cristãs que, por sua vez, se diferenciariam das mulheres apontadas como mundanas. Em fevereiro de 1877, o jornal católico A Boa Nova, tratando dos objetivos do Aislu Santo Antônio, frente à educação feminina, diferenciava claramente o tipo de mulher que deveria ser atendida. Segundo o articulista, a instituição não tem por fim precisamente formar a mulher mundana, mas educar a mulher cristã, cuja vida deve ser ditada pelos ditames da lei evangélica. A lei evangélica, por sua vez, visava associar no comportamento feminino o trabalho e a piedade, desse modo, além de se tornar uma perfeita mãe de família. Ela deveria ser modelo de seus filhos, exemplo para seu marido, anjo tutelar do lar doméstico. A educação feminina aparece aqui como uma preocupação de certos setores da igreja católica, cujo objetivo era o de preparar a mulher para a constituição de uma família cristã ideal. A mulher educada teria a obrigação de associar o trabalho com sua prática de piedade religiosa. Inclusive, trabalho doméstico e piedade cristã seria seu único e exclusivo patrimônio como mãe de família. Nesse sentido, a educação feminina estava voltada para dar condições à mulher de encarar seu pré-determinado futuro, ou seja, cuidar de seu filho, de seu marido e do lar doméstico. Daí que novamente o modelo fica estabelecido e pretende dar conta do comportamento das mulheres de Belém. A naturalização do comportamento feminino se evidencia aqui como um discurso, uma construção histórica e cultural de contexto específico. Longe de ser realmente natural ou imutável, tal discurso deve ser desconstruído em todos os níveis. Como nos ensina a historiadora Michele Perrault, tal interpretação pode ser compreendida com mais clareza se consideramos que no contexto da elaboração dos artigos apresentados, o cenário urbano das principais capitais da Amazônia começava a sofrer. Severas transformações patrocinadas pela economia gomífera. O projeto reformador tinha por objetivo, além das reformas arquitetônicas, a moralização e o disciplinamento de uma população considerada de maus costumes. Contudo, a implementação da proposta de modernização das capitais, que incluía o modelo ideal feminino proposto por alguns discursos jornalísticos do final do século XIX, entrava em conflito com as diferentes práticas. Meu nome é Giovanni Dias Mantovani e eu faço educação física baixarelado. Socioculturais de mulheres pobres que não partilhavam das mesmas condições de vida daquelas consideradas de boa família. A mulher como preocupação social. A sociedade paraense apela para a autoridade competente que, empregando toda a energia, há de cumprir o seu dever, garantindo assim a paz em toda e qualquer parte onde essas meretrizes procuram se confundir com as famílias. A documentação jornalística do final do século XIX revela um projeto disciplinador que visava o controle de comportamento feminino em suas várias dimensões sociais. O projeto se caracterizava pela defesa de um modelo idealizado e também por duras críticas a tudo que era considerado como maus costumes. Por isso, a diferenciação entre as meretrizes e as famílias citadas assim. As mulheres caberiam uma vida integrada dentro de uma ordem que não deveria ser quebrada. Ocorrendo a quebra, de imediato surgiam denúncias que condenavam o comportamento irregular que não se enquadravam no modelo proposto. Este foi o caso apontado pelo periódico Diário de Notícias em setembro de 1897, sob a epígrafe Maria Meia Noite, que denunciava as imoralidades que pratica esta mulher quase diariamente e reivindicava que a autoridade obrigasse a mesma a mudar-se dali, pois já não é a primeira vez que as famílias nos fazem essa reclamação. Maria Meia Noite era sem dúvida a alcunha de uma mulher que por seu comportamento considerado inconveniente, conseguiu aparecer em uma página de jornal. O autor da denúncia, por informar tão pouco sobre ela, não nos permite obter mais dados a respeito. Ficamos sem saber quem era ela, qual o seu verdadeiro nome, o que fazia para sobreviver, ou mesmo em que consistiam as imoralidades, por ela praticadas que tanto desagradavam as famílias. No entanto, foi possível perceber que era somente através da quebra daquilo que era considerado como a ordem vigente que um contraste com o modelo ideal de mulher poderia aparecer nos artigos dedicados ao gênero feminino. Ao invés do elogio e da apologia à mulher de péssimos costumes, só restava a crítica e a condenação ao banimento. O episódio nos permite compreender que o modelo ideal feminino que pretendia abarcar as mulheres em geral não era assimilado dogmaticamente por todas, por muitas delas pobres não se enquadravam por suas práticas sociais e culturais, na proposta pedagógica lançada por certos artigos de jornais. Várias mulheres, por seu comportamento próprio e distinto do que era considerado ideal, eram apresentadas como desordeiras e nocivas a famílias mais pacatas. Em agosto de 1896, por exemplo, Conrada Garcia, sua irmã Antônia Garcia e Leopoldina Gonçalves, moradoras da Travessa do Atalaia, foram recolhidas à estação policial, acusadas de fazerem desordens, sobressaltando as famílias. Normalmente, os artigos que se referem à prática turbulenta de mulheres que fogem à regra do modelo ideal, dirigem uma crítica à ineficácia da atuação do corpo policial frente às desordens de certos indivíduos ou grupos. O objetivo de tal crítica era muitas vezes político, pois visava atingir os superiores do chefe de polícia que pertencessem a algum partido oposto ao daquele que fez a denúncia. Tal atitude era muito comum no final do século XIX. Contudo, artigos de elogio à atuação da polícia também eram possíveis e visavam a prestigiar o trabalho policial de agentes subordinados a políticos simpáticos ao autor do artigo ou ao próprio jornal. Havia um consenso quanto ao lugar mulher na associada, mesmo entre jornais de forte oposição política. Caberia, então, manipular as informações a fim de garantir melhor os resultados frente aos seus interesses. Esta suposta eficácia dos artigos de jornais para mobilizar a ação da polícia poderia ser interpretada a partir da análise do tipo de trabalho feito pela imprensa do período. Segundo Lillia Schuarda, o jornal é eficaz porque trabalha e cria consensos, opera com dados num primeiro momento explícitos e que na prática diária de repetições e reinterações tornam-se cada vez mais implícitos, reforçando-se enquanto verdade ou pressupostos intocáveis. Ao criar e repetir os consensos, as explicações seriam dispensáveis e os argumentos assumiriam as características de verdades, verdades de um espaço inquestionável. É justamente no trabalho de criar e repetir consensos que se baseavam muito nos artigos de jornais que tratavam do comportamento feminino para interpretar as situações que não estavam acontecendo tal como eram apresentadas, mas que poderiam servir como instrumento de educação ou mesmo de lazer do público leitor. Muitas vezes, quando o artigo era direcionado a alguma prática feminina estranha, ao modelo ideal proposto, o seu autor utilizava uma linguagem própria para se referir ao caso, divertida, breve e repleto de gírias. Além do caráter político, a estratégia de venda dos jornais fazia com que os jornalistas se empenhassem em inventar detalhes extravagantes que enfeitassem a notícia, causando sensação ao público e assegurando a venda de muitos exemplares do jornal. O sensacionalismo começava já na cabeça, isto é, nas considerações que precedem uma notícia, e se caracterizava por um filosofar de caráter moralizador. Este parece ser o caso de um artigo intitulado de O Reinado das Mulheres, publicado em 1892 pelo jornal Diário de Notícias, em que uma série de denúncias passaria a ser apresentada contra um espaço de moradia popular conhecida como Pratinha, onde predominava a presença de mulheres lavadeiras, segundo o articulista. Seria conveniente que o governo tomasse qualquer medida em ordem para garantir as instituições republicanas na Pratinha. Há ali tantas mulheres. O sexo forte é coisa tão diminutamente respeitada ali que não será para admirar o vermos qualquer dia as referidas mulheres aclamarem dentre si uma soberana, revivendo por esse modo o domínio da rainha Corinolini. Observe as características políticas evidenciadas no texto a partir da referência às instituições republicanas em oposição à concepção de uma soberana, representada pela rainha Corinolini. A república ainda era uma instituição recente e um possível retorno da monarquia ainda era considerado como algo possível naquele contexto. O autor da denúncia chega a considerar as adesões, mesmo por parte de nós outros, que vestimos ceroulas e camisas de meia, não farão esperar, e sugere aos governantes mandar cercar de peças de artilharia aquele ponto. Se é que não deseja haver plantada a anarquia no solo paraense, o estilo bem-humorado do texto não deixa escapar, contudo, certo dualismo que se caracteriza, não apenas pela oposição entre a monarquia e a república, mas também entre o sexo forte e o domínio da rainha. Contudo, o elo entre a política e a guerra de sexos permeia toda a argumentação. Após citar os episódios em que o soldado e dois ladrões são espancados e presos pelas mulheres da pratinha, ao tentarem apropriar-se de loupas lavadas, o articulista conclui, não há dúvida, é das mulheres lavadeiras da pratinha que há de surgir a salvação da pátria. Não obstante, os articulistas também relatavam episódios de conflito entre elas. Esse foi o caso da lavadeira Maria da Conceição, que encontrou sua rival na Travessa Bom Jardim, e não hesitou em se lançar em uma grande luta com os competentes expulsões de cabelos e bofetadas. Segundo o autor, o fato passou despercebido pela polícia e acabou terminando em família. Se a lavadeira Maria da Conceição tinha motivos para travar uma luta com sua rival, este era um detalhe que não parecia fazer parte dos interesses do autor. Mesmo assim, a notícia ajuda na compreensão do cotidiano tenso vivenciado por mulheres pobres daquele contexto. Uma sequência de artigos publicados pelo Diário de Notícias entre abril e maio de 1893, sobre a epígrafe Fatos e Boatos, também segue o mesmo estilo de denúncia contra o comportamento feminino e a relação com a política. Em um deles, surgia a figura de Joana Maluca, monarquista de Papo Vermelho, que havia entrado em conflito com outra mulher que fora identificada apenas como boneca de jacafu. Joana Maluca é considerada monarquista, porque o articulista republicano não podia deixar passar a ocasião de associar a maluquice de Joana à sua opção política. Era uma forma de fazer uma crítica àqueles que ainda teimavam em pensar na possibilidade do retorno ao passado regime político. Em outras notícias, a ênfase se dava apenas na explicação das motivações do conflito em que as mulheres estavam associadas. Em abril de 1893, Maria das Dores disputaria com Maria Galinha, um trovador de esquina que era Romeu daquele. No mesmo mês, uma mulatinha de cabelinho nas ventas e chinelinha no meio dos pés escovou maravilhosamente a lata de um condutor de bondes e queria beijá-lo. Contudo, ainda é Joana Maluca que se destaca entre as diferentes notícias. Conforme o articulista, ela chegou a fazer uma conferência na Rua do Rosário para um grupo de ouvintes e dizia O meu primo, Ouro Preto, há de acabar com o eixo republicano de meia pataca. Então, é que eu quero ir no Rio de Janeiro para capar o Sem Vergonha. Do Floriano Meu nome é Gerson Gabriel Barroso Silva Feliz, faço bacharel em Educação Física. Com esse artigo, chegamos ao auge do vínculo entre comportamentos feminino e regime político. Quando a valentia da Joana Maluca ou Joaninha contra a república fica evidenciada, mais à frente, poderemos entender melhor o porquê da referência à capital da república e ao primo de Joaninha. Ouro Preto Personagem temático dos debates políticos que ocorriam na imprensa carioca, por enquanto podemos considerar que as mulheres apreciam em alguns artigos de jornais, pelo menos por dois motivos. Ora, pela exaustão a um modelo de comportamento feminino, ora pela crítica a qualquer atitude feminina que fugisse à ordem ditada por tal modelo. Algumas das formas de essas mulheres escapares do modelo ideal feminino já foram apresentadas aqui e dizem respeito às próprias relações entre elas e com o sexo oposto e até mesmo com a política. Contudo, ainda há um meio de serem excluídos socialmente e condenados por não seguirem as recomendações do modelo proposto. Trata-se da troca de experiências com homens que partilhavam seu cotidiano e, particularmente, a utilização de uma prática cultural marginalizada. Considerando estes aspectos, um artigo publicado em novembro de 1886 no jornal A Constituição informava sobre a epigráfica que mulher capoeira, o caso mais antigo de prisão de uma mulher capoeira, tratava-se da Cafusa Jerônima, escrava de Caetano Antônio de Lemos, que foram presas às sete horas da noite por praça do 4º Batalhão de Artilharia. Uma notícia sucinta, mas reveladora das várias possibilidades de atuação feminina no contexto de referência. Jerônima, sem dúvida, revela-se como um caso excepcional para uma sociedade em que as atividades femininas estavam voltadas, sobretudo, para o trabalho doméstico. Mesmo sendo escravo, os rigores de um modelo ideal de comportamento também estavam direcionados a uma tentativa de controle sobre suas atividades cotidianas. Apesar disso, Jerônima, que poderia ter aparecido no artigo do jornal sobre as mais variadas condições, surge como uma mulher capoeira. Tal associação só pode ser compreendida se enveredarmos por caminhos que auxiliam no entendimento do contexto específico em que o comportamento feminino e a prática da capoeira poderiam estar vinculados. Assim, precisamos entender o significado e a importância da prática da capoeira nesse momento em Belém e como o discurso moralizador da imprensa tratava a temática. Próximo subtítulo O reinado das mulheres capoeiras E avançando pelo beco, deu com aquela mulher escura, magra, descabelada, que se esticulava e destravava. Logo aparecia outra, meio velusca, que tentava acalmar a magra. Nas boas palavras e nos bons modelos, qual? A destacava, a descabelada passou a saltar na frente da outra como jogador de capoeira. E não é aquele, de repente, levanta o vestígio sujo e roto, que era a sua única roupa, tropeçou, caiu, se ergueu, ligeira, para fazer o mesmo cinema repetidamente. A capoeiragem, como era conhecida a prática da capoeira, estava presente em Belém desde muito tempo e as primeiras referências encontradas sobre temas estão presentes em artigos de jornais da primeira metade do século XIX. Normalmente, os capoeiras eram escravos, mas outras pessoas também chegavam a trocar experiências com eles, especialmente quando partilhavam a mesma situação de marginalidade, ao capoeira ser caracterizado. Como tal, por sua habilidade na utilização do corpo como instrumento de luta, defesa ou exibição, por não sofrer concorrência equivalente com qualquer outro tipo de luta no Brasil, A capoeira se manteve por um longo tempo, no século XIX, como o terror para os bons cidadãos que, por sua vez, apareciam como vítimas do ataque traiçoeiro de algum capoeira. Também era através de artigos de jornais que, mesmo durante o Império, muitas críticas foram direcionadas a uma suposta ineficácia da política frente às atividades dos capoeiras. Como o advento da república, a capoeiragem passou a ser considerada crime e a sua prática foi proibida. O novo Código Penal da República, organizado logo após a sua proclamação, previa, como punição para o praticante capoeira, entre outras coisas, a deportação do indivíduo para ilhas que funcionavam como prisões, tal como a de Fernando de Noronha, ou para as regiões de fronteira, como era o caso do Amapá. O código não apresentava uma definição muito precisa em relação ao que seria considerado capoeiragem. Talvez isso ocorresse devido à dificuldade de se definir a prática, tal como ainda acontece nos dias de hoje. De qualquer modo, segundo o Código Penal de 1890, a capoeiragem constituiria, de modo geral, em exercício de agilidade e destreza corporal, feita em ruas e praças públicas, e de modo mais específico, em andar nas correrias com as armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando um tumulto ou desordem, ameaçando a pessoa certa ou incerta, ou incundindo o termômetro ou algum mal. Além disso, a penalidade para a prática de capoeira seria ampliada se a partir dela ocorresse um incídio, lesão corporal ou traje ao pudor público e particular, perturbação da ordem ou a posse de armas. Em outras palavras, a abrangência do senhor que fala sobre a paz de capoeira exigia uma legislação bastante flexível, ainda mais considerando que a sua criminalização teve um forte carácter público, pois se garantia o uso de legislação para diversos fins. Logo após a criminalização dessa prática, inocerou-se uma intensa campanha policial de perseguição aos capoeiras, que muitas vezes eram protegidos por padrinhos políticos. Estes se valeram dos serviços dos capoeiras capangas ao logo do Império e início da República. A caça às bruxas se deu em todo o Brasil, mas, quantitativamente, foi mais intensa no Distrito Federal. Então, sediado no Rio de Janeiro, no Pará, as denúncias feitas através de artigos de jornais se intensificaram e exigiam uma tomada de atitude por pátios das autoridades. Esse foi o caso do artigo publicado em 1890, por essa semana, direcionado ao chefe de segurança pública. O senhor chefe de segurança, desembargador Gomeroso, já reparou para a malta de vagabundos que infesta a nossa capital? Depois daquele pega-pega, ainda no tempo da monarquia, ninguém quis mais reparar nos vadios bêbados de profissão que se reúnem pelas tascas a provocar desordem e insultar a gente séria. Que proteção é essa? A advertência feita ao desembargador Gomeroso, como já foi visto antes, poderia ser apenas uma forma que o autor encontrou para criticar os superiores do desembargador por sua falta de ação. Mas também significava uma não aceitação das atitudes dos mesmos indivíduos que preencheram o cenário da monarquia e que ainda sujavam a imagem da recém-nascida república. O vadio e os bêbados de profissão e dos herdeiros eram qualificações geralmente atribuídas aos capoeiras. Seria uma forma de criticar uma prática recorrente sem que o articulista tivesse necessidade de apontar aos sujeitos que praticava. Mas nem sempre os indivíduos passavam como anônimos. Algumas vezes tinham seus nomes revelados por autores de artigos que exigiam alguma providência das autoridades responsáveis pela segurança pública. Foi dessa forma que Francisco Baia e Esperança foram denunciados como capoeira em 1893 através do período diário de notícias. Ele havia sido preso quando de Nazaré voltaram as bandas de música ao som de um dobrado. Nessa ocasião, o capoeira Francisco, após já ter diversas pessoas no chão, fez um ferimento no cidadão Raimundo Ferreira de Rocha com uma navalha que trazia na cinta. A ocorrência de capoeiras que aproveitavam certas festas de rua para se exibir era comum nesse momento e poderia significar alguma espécie de prova de valentia. Entre outros grupos ou para os iniciantes, mas outra coisa que também deve ser evidenciada, além do uso da rasteira para o Francisco, é uma utilização de uma navalha. Instrumentos como navalhas, faxas e até mesmo cassetetes eram frequentemente recursos utilizados por capoeiras em complemento às suas habilidades corporais. Inclusive, a utilização desses mesmos instrumentos por mulheres torna-se uma primeira pista para a compreensão da possível troca de experiências entre mulheres e homens na prática da capoeira. No entanto, as referências sobre mulheres capoeiras nem sempre pareciam como denúncia por isso. Em janeiro de 1893, sob a epigraf História Pândrega, o jornal diário de notícias publicou uma notícia que vale a pena citar na índiga. Era uma vez um bombeiro muito metido a sebo e que tinha vontade de prender um pequeno que levava na cabeça um tabuleiro quando passava junto do palacete. Uma mulher ia atrás e o menor, vendo a intenção do bombeiro, pôs-se à atalha, resmoneando, se tu fores capaz de encostar, encosta, cabra. O bombeiro armou o bode e num abrir e fechar de olhos botou os gandalhos no pequeno que assustou-se e deixou cair o tabuleiro da cabeça. A mulherzinha que estava com a pulga na orelha cresceu como a fúria para o bombeiro e quando ele se quis botar valentia levantando a monta para aplicar um trunfo, ela estranhou o corpo, fez uma pequena pirueta e uma tremenda bufetada estrendeu-o na cara do bombeiro. Nova menção de valentia, nova capoeiragem da mulher e jaça, tome bolacha na cara, seu bombeiro. Aí o cabra fraquejou, vendo que não era mulher para homem, tirou o capacete da cabeça, fez a pontaria e arremessou contra a mulher. Errou o alvo ainda desta feita. Me chamo João Vítor Nacife Amaral e faço o curso Educação Física Bacharelado. O episódio, a princípio, pode parecer apenas uma ficção que visa advertir o leitor do jornal, pois havia um paradoxo do sexo forte sendo humilhado pelo sexo frágil, tal como no caso das lavadeiras da pratinha. Contudo, o documento fornece um conjunto de informações cujos significados devem ser interpretados para a compreensão daquele contexto. São pistas que se enquadram naquilo que o historiador Carlos Gisberg identifica como testemunhos históricos involuntários. Em outras palavras, o texto só provocaria hilaridade se fosse compreendido pelo leitor, ou seja, o episódio ridicularizava a fraqueza masculina a partir de um código cultural que se fundamentava em elementos concretos do cotidiano urbano da cidade. Nesse contexto, muitos dos bombeiros eram denunciados como capoeiras do governo. O trabalho de menores sobre orientação feminina fazia parte do cotidiano das trabalhadoras de Belém. No entanto, também deve ser observado que o uso de certas expressões do articulista para descrever o movimento corporal da mulher extrapola as definições do código penal para capoeiragem. A que foi praticada por esta mulher contra o bombeiro se caracterizava pelo detalhe da movimentação do corpo. Tratava-se da nova capoeiragem da mulher. Quase 20 anos depois, a capoeiragem feminina seria denunciada sob a perspectiva da criminalização. Na verdade, o autor não enfatizava a criminalização para a prática da capoeira, mas para a postura belicosa de mulheres moradoras de um cortiço. O estilo do texto é carregado de certo humor, apesar de menos literário que o caso citado acima, mas ainda repleto de informações sobre o contexto social das beligerantes. Além disso, auxilia na caracterização dos usos da capoeiragem por mulheres e na descrição do espaço social em que a prática poderia ser vivenciada. O artigo sobre a epígrafe Amor Gelado e Faca foi publicado em fevereiro de 1911 pela Folha do Norte e informava detalhes do conflito. Segundo o articulista, ontem, ao meio dia, Avenida Almirante Tabanderé, em frente à Rua Bom Jardim, houve um espetáculo de luta em que faziam de gradeadores duas saias. Induína Alves Mascarenhas, uma cor de café com leite que tem roxa paixão por um indivíduo vagabundo, foi encontrado em serviços com Maria José da Conceição. Não se conteve a amante travar e começou por um discurso depois. Passou a afogar o ciúme nos cópitos da branca e acabou por espalhar-se na porta do cortiço número 5 em jogos de capoeiragem, tentando a final por abaixo a porta do quarto da rival. Ninguém lhe podia encostar que não levasse uma rasteira, mas repentinamente abre-se a porta do quarto e a Maria José descasca uma faca e passa dois golpes na adversária, sendo um na cabeça e outro sobre o olho esquerdo. Houve reboliço e intervenções, sendo as duas separadas. A polícia compareceu e recambiou as lutadoras para o xadrez, indo também fazer-lhe companhia uma pitonista discurseadeira o Dorica Maia, conhecido como Barriguda, que na ocasião batia palmas. Os aspectos negativos da capoeiragem feminina, em especial o uso da violência, se contrapõem aos possíveis aspectos lúdicos que a notícia apresenta. As informações do artigo foram fornecidas por pessoas que não estavam preocupadas em descrever ou explicar as práticas culturais femininas, mas sim condenar qualquer atividade que não seguisse os padrões da nova sociedade que se constituía com a república. A notícia bem que podia fazia parte de uma campanha de moralização das mulheres que foi desenvolvida desde o final do século XIX. Suas características se enquadram naquele modelo de argumento. Contudo, tratava-se de um novo contexto. mesmo assim, os detalhes referentes ao caso acima sacia parte da necessidade de se visualizar a prisão da escrava Jerônima, que foi apontada como uma mulher capoeira e muitas outras mulheres que seriam associadas à prática. Voltando ao tema da campanha de repressão às capoeiras após a implantação da república, será possível observar que a mesma rede de perseguição às capoeiras também era estendida às mulheres que os acompanhavam, em muitos casos por elas também estarem associadas em suas práticas à vagabundagem. Mulheres que eram valentes e se metiam em brigas muitas vezes eram apresentadas como um mau exemplo a ser seguido, mas nem por isso eram apontadas como capoeiras. A escolha da forma de se referir a essas mulheres estaria voltada diretamente ao interesse ou preocupação de quem escrevia no jornal. Se por um lado o autor de um artigo pretendia criticar alguma autoridade através da figura do chefe de polícia, também poderia utilizar qualquer tema que envolvesse o trabalho dele, como prostituição, capoeiragem ou associá-las entre si para dar o maior peso ao problema, em uma tentativa de sensibilizar a opinião do público leitor. Aqui temos um caso que parece funcionar nesse sentido. Já que o honrado desembargador chefe de polícia está dando caça aos vagabundos que infestam essa cidade, lembramos-lhes a necessidade de estender suas redes até esses botiquins indecentes que à noite regurgitam de prostitutas e desordeiras que vivem no deboche e na embriaguez. Essas vagabundas que por aí andam aos montes desrespeitando as famílias honradas são tão perniciosas quanto as capoeiras. Será um serviço de grande merecimento que prestará o senhor desembargador Gomensoro à família paraense, mandando para o mesmo destino dos vagabundos às vagabundas. Este artigo foi publicado em setembro de 1890 pelo jornal A República sob a epígrafe bastante significativa de As Vagabundas. Podemos entender por meio dele que a perseguição aos capoeiras em Belém estava fazendo parte do trabalho policial do denverbagador Gomensoro e que isso agradava ao articulista responsável pelo artigo. Também podemos perceber que a denominação vagabundos estava sendo constantemente utilizada para se referir aos capoeiras quase como um sinônimo mas o que mais nos chama a atenção é a relação que o autor faz entre os vagabundos e as vagabundas. Em uma comparação essas seriam tão perniciosas quanto os capoeiras. Enviar tais vagabundas para o mesmo destino dos capoeiras seria um grande serviço que o desembargador faria a família paraense. Eis um tema que volta sempre na maioria dos discursos que se referem ao comportamento feminino era necessário estipar o mau exemplo de mulheres que não se portavam como aconselhavam o modelo ideal feminino defendido em alguns artigos de jornais. A ordem estabelecida e o controle da sociedade deveriam atingir principalmente as camadas populares pois este comportamento indisciplinado feminino deveria ser combatido uma vez que também atrasava o desenvolvimento do projeto republicano. Segundo Maria Isilda Matos as mulheres que encontravam em seu estilo de vida a negação dos bons exemplos de donzelas mães esposas e submissas exigidos pela sociedade eram punidas pela legalidade e pela imprensa que estampava suas vidas seu cotidiano íntimo e suas tensões para o público que julgava e tecia opiniões sobre a conduta dos envolvidos desta forma homens e mulheres eram vulneráveis ao controle social e ao discurso republicano A Visibilidade da Mulher Capuíra em Belém No século XIX por meio dos artigos de jornais e outros documentos mostra a mulher não apenas destinada à reprodução mas como sujeito histórico ativo e reflexivo que se destaca nos jornais como um modelo proibido que não deve ser seguido pela S de Boa Família Isto revela como elas possuem uma historicidade com relação às ações cotidianas aos posicionamentos políticos às relações entre os sexos e às múltiplas dimensões da realidade histórica e social Enfim no final do século XIX o modelo ideal de mulher estava sendo construído pelos artigos de jornais Ela deveria assumir certos comportamentos voltados para seu marido seus filhos e para o lar No entanto nos mesmos jornais em que estava sendo apresentado o modelo ideal surgiam denúncias sobre o mau comportamento de certas mulheres que não se enquadravam no modelo pretendido Eram geralmente pobres que conviviam com outros indivíduos também marginalizados os capoeiras A relação entre elas e os capoeiras não era bem vista pela imprensa pois sua forma de viver e de se comportar não era adequada ao que propunha o modelo feminino pregado pelos articulistas O cotidiano dessas mulheres estava construído sob regras próprias as quais um observador de fora não entenderia mas que elas compreendiam muito bem Na verdade a convivência com os capoeiras poderia representar para elas a própria aprendizagem das habilidades com o corpo e da utilização de instrumentos de capoeiragem Era desse modo que se formava a mulher capoeira especialmente no uso que fazia do próprio corpo Bem longe do modelo de comportamento feminino ideal que lhe era proposto Meu nome é João Vitor Nacifa Amaral e faço o curso Educação Física Bacharelado Capítulo 9 Corpo Movimento e Ludicidade A Capoeira como Brinquedo em Gabriel Ferreira O corpo no movimento da capoeira possui uma dinâmica própria de ludicidade que poucas vezes pode ser captado através da imagem fixada em pinturas ou fotografias Mestre Pastinha em seu muito citado mas pouco estudado livro Capoeira Angola comentava os limites do registro fotográfico frente as infinitas possibilidades de gestualidade na capoeira angola e realmente foram poucos os artistas que conseguiram captar a essência lúdica e criativa da capoeira um verdadeiro brinquedo popular através da produção de sua arte contudo felizmente existem exceções na década de 1960 a extinta editora Itapuã de Salvador Bahia lançou para o público o livro Capoeira Angola ensaio sócio etnográfico de Valdelui Rego citado nos diferentes ensaios que compõem a presente publicação este livro que ocupa hoje cadeira de obra rara na literatura da cultura afro-brasileira foi talvez o principal responsável pela notoriedade que ganharam entre o público leitor e capoeirístico os mágicos traços de Caribe sobre a capoeira baiana a partir de então as gravuras do artístico argentino radicado na Bahia saltaram das telas para ocupar as estampas no universo da capoeira seja na literatura nas camisetas ou nas ilustrações dos espaços onde se desenvolvem ainda hoje as atividades da capoeira em seu trabalho Caribe consegue expressar os intrincados e diversificados significados dos movimentos da capoeira por meio de suas criativas ilustrações apesar da dificuldade citada acima de se obter tal representação Caribe consegue desenvolver sua arte graças a proximidade e a vivência que teve junto a capoeira e os capoeiristas de seu tempo desse modo suas gravuras imprimiram no universo da capoeiragem uma memória imagética da capoeira de outrora pode-se afirmar ainda que a obra do artista direta ou indiretamente influenciou jovens artistas das artes plásticas da Bahia algum deles inclusive também podem ser citados como pessoas que conseguiram captar a riqueza e expressividade dos movimentos da capoeira em seus trabalhos este é o caso do baiano Gabriel Ferreira cuja seleção de obras intitulada capoeiragem compõe este capítulo do livro o objeto aqui descrito é o jogo da capoeira angola nessas telas foi possível identificar movimentos característicos da Bahia meu nome é Giovanni Dias Mantovani e eu faço educação física bacharelado considerações finais a história tradicional ensina que a substituição da mão de obra escrava de origem negra pela mão de obra livre de procedência europeia era motivada por motivos exclusivamente econômicos no entanto as novas abordagens sobre a questão racial no Brasil demonstram que os interesses que determinavam a escolha da mão de obra europeia também fundamentavam sendo o projeto de embranquecimento da população brasileira desde meados do século XIX até aproximadamente 1930 o Brasil desenvolveu projetos raciais que se fundamentavam em uma ciência denominada de racialismo de origem europeia que visava transformar as características físicas da população brasileira contudo poucos estudos abordam a questão de que a política de embranquecimento não visava apenas o clareamento da pele do brasileiro era preciso também embranquecer ou como era dito na época civilizar as classes populares do país isso significava a criação e implementação de leis que visavam a eliminação de qualquer prática cultural de origem negra no território nacional é desse modo que podemos entender que o samba o lundu o carimbó o retumbão o candomblé e a capoeira entre outras denominações do que era identificado genericamente como batuque foram os alvos de repressão policial se fundamentavam nos códigos de posturas municipais ou código penal republicano contudo de todas as práticas culturais de origem negra a capoeira foi a única que recebeu atenção repressiva nacional em relação a suas características potenciais de articulação política meu nome é Járcio Gabriel Barroso Silva Feliz faço bacharel em educação física a necessidade do controle social e político da capoeira implicou em sua criminalização legal instituindo assim o crime de capoeiragem no código penal brasileiro enquadrado diretamente no artigo 402 mas indiretamente no conjunto de artigos que tratam das transgressões de vadiagem de ofensa moral bons costumes e perturbação da ordem pública nesse termos muitos capoeiras responderam a processos criminais em diferentes configurações de criminalidade mas a ênfase da criminalização da capoeira revela um projeto direcionado de eliminação da prática em todo o país com isso buscava-se resolver dois grandes problemas a expressividade de ação política da capoeira e ao mesmo tempo a capacidade de aglutinação de diferentes tradições negras em uma única prática em trânsito pelos portos marítimos e fluviais do litoral brasileiro no final das contas o próprio governo ajudou a promover uma primeira integração da prática da capoeira diversificada em suas práticas regionais quando impôs a deportação dos capoeiras do Rio de Janeiro para Pernambuco Fernando de Noronha ou do Pará para o Amapá no final do século XIX na Bahia sobrevivência sobrevivência africana passou a ser tratada como espetáculo a experiência a partir da capoeira esporte por sua vez ganhou dimensão nacional especialmente após os anos de 1960 com a migração de mestres baianos para São Paulo e é facilizada em 1972 por portaria do Ministério de Educação e Cultura do Brasil as duas tendências persistem até os dias de hoje em apresentações turísticas apresentações turísticas festivais ou campeonatos desportivos mas não limitaram a criatividade e possibilidades de ação do capoeira a capoeira vem então ao longo das últimas décadas ganhando dimensão internacional e sendo assim caracterizada por alguns como uma prática globalizada mais do que o reconhecimento da dívida que o Brasil tem em relação a capoeira talvez tenha sido justamente a sua internacionalização além da mobilização dos próprios capoeiras que motivou em 2008 o governo federal a registrá-la como um bem patrimonial da cultura brasileira quanto a seus valores de pertencimento afro-brasileiro espera-se que essa nova ordem diaspórica não inviabilize que as gerações futuras entendam a capoeira no campo dos significados da experiência africana no Brasil capoeira identidade gênero nesse sentido consiste em uma sutil colaboração da história social para o debate sobre os significados históricos da capoeira no Brasil a reunião desses ensaios do ponto de vista acadêmico visa a demonstração da importância da história da capoeira para a compreensão da história do Brasil além disso permite uma reflexão acerca dos procedimentos metodológicos domínios temáticos e crítica a documentação que devem estar voltados para qualquer pesquisa que venha a ser feita sobre a capoeira do ponto de vista de nossa militância como praticantes de capoeira angola buscamos mostrar como a capoeira possui não apenas uma história mas histórias diversas que na maioria das vezes a memória coletiva dos grupos e praticantes não puderam alcançar por inúmeros fatores ou escolhas longe de apenas repetir o que o senso comum informa acerca da história convencional da capoeira priorizamos aqui a crítica e quebra dos velhos paradigmas inspirados exclusivamente em tradições inventadas ou seja inspiradas em um passado convenientemente mitificado e a histórico publicamente optamos pelos recortes em torno da identidade nacional educação historiografia literatura gênero e arte visando permitir ao leitor de qualquer nível de formação e interesse compreender o alcance da prática da capoeira na sociedade brasileira com este procedimento esperamos que o público leitor compreenda criticamente a trajetória da capoeira através de seus diferentes significados sociais interpretações que politicamente se polarizaram da criminalização para patrimonialização é hora dos capoeiras em sua diversidade de experiências e tradições promoverem criticamente uma nova política de autovalorização de seus saberes e práticas a sociedade e ao poder público cabe reconhecer que a capoeira como prática política e mobilização sociocultural sempre consistiu em uma forma autônoma de ação afirmativa para a identidade negra no Brasil do Brasil